A 19ª edição da AgroLeite, promovida pela cooperativa Castrolanda, teve início na manhã da última segunda-feira em Castro, na região paranaense dos Campos Gerais, com a presença de autoridades, lideranças, cooperativistas e também do agronegócio. O presidente do sistema OCEPAR, a Organização das Cooperativas do Estado do Paraná, José Roberto Riquem, conversou com o nosso repórter Mauro Andrade. Vamos conferir. Segundo o presidente da OCEPAR, o cooperativismo no Paraná tem uma gestão profissional e uma responsabilidade muito grande para disseminar informações e tecnologias aos associados. O cooperativismo profissional é moderno, são cooperativas viáveis, cooperativas se agroindustrializaram. Hoje nós temos 220 cooperativas. No ano passado nós fechamos com faturamento acima de R$ 83 bilhões. Já representamos quase 60% do que se produz aqui no Paraná. E o grande projeto do cooperativismo do Paraná é transformar essa produção de grãos em proteína animal, em produto acabado e já estamos em mais de 120 países em todo o mundo. Esses acordos de mercado, principalmente na área do leite com a China e a União Europeia, isso traz novas perspectivas? É, o mercado internacional é o nosso campo de batalha. Hoje o Brasil já tem uma expressão, a prova disso hoje, que o mundo todo olha para o Brasil. E às vezes até de uma forma para nos depreciar, tecnicamente, cientificamente e no meio ambiente. E na verdade isso é uma guerra comercial, que a gente tem que estar preparado. Então nós temos certeza absoluta que o nosso produto é seguro e é bom para o consumidor. Não tenho dúvida nenhuma disso. Hoje se fala muito a nível até ambiental e muito disso é pressão de ONGs internacionais que não querem que a gente ocupe o espaço deles. A gente não pode ser ingênuo. E o povo brasileiro parece às vezes um pouco ingênuo, principalmente as pessoas que não estão acompanhando. O produto é bom, o produto é barato e o produto gera emprego na cidade. Então meus amigos que moram na cidade, eu moro na cidade, trabalho no campo, se não tiver o rural não tem emprego na cidade. Então nós temos que ser esperto também e não entrar na onda. Tem muita gente que está fazendo campanha não para nós, contra nós. Isso a gente tem que saber dividir, saber perceber essa realidade. Pois é, eu disse que a abertura foi na segunda-feira. Não, foi na terça-feira, anteontem, em Castro, uma das principais bacias leiteiras do país. E daqui a pouco, aqui no Mais Pecuária, outras informações da Agroleite que segue no Paraná. Agenda de leilões, 4 horas e 38 minutos no horário de Brasília. Você vai ver pelo Agrocanal, no dia 24 de agosto, 2 da tarde, o segundo leilão Senepol Coroados na Origem. O evento será realizado na fazenda Vitória Régia, em Castanheira, Mato Grosso. Oferta de 110 touros Senepol. Você vai ficar impressionado com a caixa dos animais. E também uma oferta especial de 35 touros Nelore. Quem vai dar os detalhes é Rafaela Bonifácio, que está na Ricardo Nicolau Leilões, em Sinop. Boa tarde, Rafa. Boa tarde, Zaidan. Boa tarde, meus amigos do SBA. E boa tarde para você, meus amigos e minhas amigas de casa. Exatamente, Zaidan. O pessoal de casa vai ficar impressionado com a qualidade do Senepol, de Jorge Basile, e toda a sua equipe empenhada em levar uma genética de qualidade para o Senepol. Exatamente esse leilão que nós temos um prazer em realizar lá na cidade de Castanheira, na fazenda Vitória Régia, fazenda da família Basílio. Exatamente, meus amigos de casa, você estava aí procurando uma oportunidade para comprar Senepol de qualidade. E também, às vezes você está precisando de um Nelore de qualidade, nesse leilão nós vamos ter essa oferta especial de 110 touros Senepol, perdão, de qualidade, todos avaliados, e 35 touros Nelore avaliados também. E olha o diferencial, você que não é muito perto de Castanheira, não vai poder estar indo até a fazenda Vitória Régia, nós vamos ter um frete facilitado. Você liga na mesa operadora da Ricardo e Nicolau Leilões, o 3532-0077, consulta a sua localidade e você vai ter um frete facilitado. Já quero pedir para os meus amigos do SBA subir uns lotes, porque eu quero mostrar o melhor do Senepol da Coroados para vocês. Sobe aí o lote 65, meus amigos do SBA. O lote 65, quero mostrar para vocês, meus amigos de casa, vocês não podem perder essa oportunidade que está por vir no dia 24 de agosto, nesse sábado. Olha aí, o lote 65, lote 65. O lote 65, ele vem com 37 meses, ele é filho do Genivali 616, em Caribe 35, da Genetropic. Ele vem com 42 de 6, 765 quilos. Esses lotes estão disponíveis lá no site da Ricardo e Nicolau Leilões. Então, entra no www.ricardonicolaoleilões.com.br e você vai ter na íntegra todos os lotes, tá bom? Agora, o lote 63, meus amigos do SBA. O 63. Quero mostrar alguns Senepols que vão estar disponíveis nesse leilão. O lote 63, ele vem com 35 meses. Ele é filho do Gene Serrano 407, em WC 112N. Ele vem com 48 de CE e 828 quilos. Perdão, 45 de CE. Todo o trabalho e todo o empenho de Jorge Basile está aí na sua tela. Um Senepol de qualidade. É isso aí, meus amigos. Vocês não podem perder este grande evento, esse grande leilão que está por vir aí no dia 24. Meus amigos do SBA, agora o lote 64, por favor. Não, o lote 70. O lote 70, porque meus amigos de casa precisam anotar o lote 70. O lote 70, ele vem com 33 meses. Filho do Vale 15 da Genetropic, em HBC. Ele vem com 38 de CE e 782 quilos. Olha só, lembrando do frete facilitado. Você não pode perder essa oportunidade. Você que está em uma localidade longe da Fazenda Vitória Regia, de Castanheira, você não pode perder essa oportunidade do frete facilitado. Liga na mesa operadora da Ricard também para fazer seus cadastros e lances no 3532-0077 e não perca essa oportunidade, tá bom? Agora, meus amigos do SBA, o lote 23, Senepol. Quero mostrar muito a oferta de Senepol aqui para vocês. O lote 23, ele vem com 29 meses, 29 meses. Filho da CN 933, em WC 112N. Ele vem com 36 de CE e 642 quilos. E para você que gosta muito de Senepol, enquanto está passando esse lote aí para você na tela, esse espetáculo de lote aí na tela, quero avisar aqui, para você que gosta de Senepol, gosta de palestras, nós temos um palestrante no dia do leilão. Nesse sábado, nós vamos ter um palestrante no dia 24, o Júnior Fernandes. Júnior Fernandes, que é uma pessoa muito engajada sobre o Senepol, vai estar presente lá no leilão. E nós vamos ter transmissão no Agrocanal. Para você que não vai poder ir no recinto, depois vai nos acompanhar no leilão, você vai ter a oportunidade de ver a palestra no Agrocanal. Às 10 horas do horário de Mato Grosso e às 11 horas do horário de Brasília, nós vamos ter uma palestra sobre Senepol, do pasto ao prato. Então, não perca essa oportunidade, meus amigos de casa. Agora, o lote 31. O lote 31, ele vem com 28 meses. Ele é filho da Coroados FIV em CH Profit. Ele vem com 41 de Cé e 640 quilos. Essa oportunidade, meus amigos de casa, você não pode perder. Como eu já disse, os lotes, os touros da Coroados, da genética Coroados, são de alta qualidade, são comprovados, são todos avaliados, todos bem trabalhados, né? O empenho do Sr. Jorge Basílio, que está de parabéns, que está levando aí para esse leilão lotes de qualidade. E quero pedir rapidinho um lote de Nelore. Quero mostrar também para você que está interessado no Nelore, o lote 02. O lote 02. Nelore, por favor, lote 02. Eu quero mostrar aí para vocês na oferta, rapidinho, o lote de Nelore. O lote 02, ele vem com 29 meses. Ele é filho do Vêncius em Amarote. Ele vem com 39 de Cé e 773 quilos. Nós vamos ter filho do Vêncius, filho do Jaguari de CV, filho do Jabriel. Então, você que está procurando também Nelore, o frete vai ser facilitado para o Senepol e para o Nelore. Então, não perca essa oportunidade, tá? É sábado, dia 24 de agosto, leilão genética Coroados. Você que pode estar se deslocando para a Fazenda Vitória Regia, lá em Castanheira, não perca essa oportunidade de estar lá com a gente. Nós vamos ter um grande almoço. Venha participar conosco da palestra, para você ter muito mais conhecimento sobre o Senepol com o Júnior Fernandes. Quero só repassar de novo os horários da palestra. Vai ser às 10 horas do horário de Mato Grosso, às 11 horas do horário de Brasília, com transmissão no AgroCanal. Depois, nós vamos ter uma pausa para o almoço. E nós retornamos às 13 horas do horário de Mato Grosso e às 14 horas do horário de Brasília, com o leilão, que vai estar imperdível e com ofertas, como você já viu aí na sua telinha, incríveis. Não perca essa oportunidade de investir em Senepol de qualidade e também, Sr. Jorge Basílio, não deixa falhar no Nelore. Nelore de qualidade nós também vamos ter no leilão genética coroados. Tá bom, meus amigos de casa? Muito obrigada pela oportunidade. Um forte abraço para todos vocês de casa. Um forte abraço, meus amigos do SBA. E um forte abraço, Zaidan. Valeu, obrigado, Rafa. Forte abraço. Até a próxima. Agora são 4 horas e 45 minutos, 15 para 5 no horário de Brasília. Eu vou para um intervalo comercial, deixando o nosso contato na sua tela, para que você mantenha contato com toda a nossa equipe. 67-992-64-7810. E também pelo Instagram, arroba canal do Boi1. Até já. 12 minutos para 5 no horário de Brasília. A JBS divulgou nesta quarta-feira o balanço financeiro do segundo trimestre de 2019. O balanço é positivo. Veja alguns números com a Renata Ferreira. Boa tarde, Renata. Boa tarde, Zaidan. Boa tarde a todos. É isso mesmo. Números positivos. A receita líquida registrada nos meses de abril, maio e junho foi de R$ 50,8 bilhões. Aumento de 12,5% em relação ao segundo trimestre de 2018. O lucro bruto totalizou R$ 7,9 bilhões. Alta de 13,6% comparado ao mesmo período do ano passado, com margem bruta de 15,6%. O ganho da empresa ficou em R$ 5,1 bilhões. Um recorde para o EBITDA, que são ganhos sem contar os juros, impostos, depreciação e amortização. Houve alta de 20,3% na comparação ao segundo trimestre do ano passado, com margem EBITDA de 10%. O lucro líquido no trimestre fechou em R$ 2,2 bilhões. O lucro por ação ficou em R$ 0,82. No acumulado do ano, o lucro líquido foi de R$ 3,3 bilhões, com lucro por ação de R$ 1,23. O fluxo de caixa operacional foi de R$ 5,2 bilhões e o fluxo de caixa livre de R$ 3,7 bilhões. A alavancagem foi reduzida para 2,81 vezes em dólares e 2,78 vezes em reais, devido à forte geração de caixa e redução na dívida líquida. No período, houve registro de disponibilidade total de R$ 13,6 bilhões, incluindo as linhas de crédito pré-aprovadas da companhia. O prazo médio da dívida ficou em sete anos, já considerando as amortizações realizadas após o fechamento do segundo trimestre deste ano. E para o presidente da JBS, Zaidan, os resultados refletem aí o acerto da estratégia, a excelência operacional da companhia e a capacidade de execução do grupo. Zaidan? Legal. Obrigado, Renata. São 10 minutos para 5 no horário de Brasília. Geralmente, quando as empresas, as companhias divulgam seus balanços financeiros, há uma movimentação, claro, se essas companhias estiverem com papéis listados na Bolsa de Valores. Vamos saber que tipo de impacto a divulgação desse balanço teve hoje na Bolsa de São Paulo. A Sara está lá e vai trazer as informações para a gente. Boa tarde, Sara. Muito boa tarde, Zaidan. Boa tarde a todos. Pois é, no caso aí do resultado da JBS, claro que o impacto foi positivo e muito positivo. A alta hoje dos papéis da companhia durante a parte da manhã chegou a passar dos 10% nas ações, então, da JBS. Ao longo do dia, essa valorização diminuiu um pouco, mas ainda assim, uma valorização bem significativa que agora, já perto do fechamento, está em 5,45%, com o papel da companhia valendo R$ 28,84. Esse resultado, claro, que manteve a JBS hoje na ponta positiva do índice Bovespa, os papéis no azul que tiveram destaques para cima durante essa quinta-feira. Mas, como você falou, né, Zaidan, muitas empresas listadas na Bolsa estão apresentando seus balanços hoje referentes ao trimestre. Alguns positivos, outros nem tanto e alguns que não tem esse impacto positivo puxam para baixo o índice Bovespa, que hoje tem queda. Obrigado, mas daqui a pouquinho eu volto para falar sobre isso. É com você. Combinado, Sara. Obrigado pelas informações. Até já. Mais um pouco da nossa agenda de eventos. Você vai ver domingo aqui no Canal do Boi, às 10 da manhã, no horário de Brasília, o leilão virtual da MB Leilões, da equipe do Murilo Barros. Leilão de número 208. É muito tradicional, portanto, esse leilão sempre aos domingos pela manhã aqui no Canal do Boi. Oferta de animais para cria, recria e engorda. Animais filmados em Mato Grosso. Vamos a Cuiabá, na MB Leilões, com o Edilson Alvarenga, o pai da Tata, que traz as informações. Boa tarde, Edilson. Muito boa tarde, Jorge Zaidan. Boa tarde, amigos do Mais Pecuária. Domingo tem MB Leilões, SBA, Canal do Boi, parceria de sucesso. Cada vez mais firme essa parceria, não é, Zaidan? O nosso leilão é todo domingo, às 10 horas da manhã, como você bem disse. E para este domingo está muito interessante a oferta de machos, mais uma vez. A nossa equipe está filmando ali na região de Rosário. Já filmamos animais na região de Rosário. Filmamos animais ali pertinho de Cáceres, a 100 quilômetros de Cáceres. Uma oferta de machos muito interessante. Eu gostaria até que o canal fosse mostrando para a gente já o lote número 2, que está ali. Esse gado está ali em Jangada, sentido Barra do Bugres. Já está no Bauxi, um vilarejo conhecido ali, uma comunidade conhecida ali, na estrada que sai de Jangada até Barra do Bugres. Esses animais, Zaidan, pesaram 265 quilos. Nesta propriedade, nós filmamos 35 animais, está certo? E do mesmo proprietário em outra propriedade, filmamos mais 54. Agora, esse lote aí é um lote Aberdeen, ela vai dar de 8 a 9 meses, ela pesou 265 quilos, um gado precoce, quase 9 arrobas esse gado pesou, está certo? Esse gado está embalado, esse gado para quem quer fazer um novilho precoce, esse gado é um gado para quem quer fazer uma carne de qualidade. A gente sabe que o Aberdeen é bem aceito no mercado, é bem procurado no mercado. E aí já está aí essa oferta ali no Bauxi, está certo? Vai dar ali sentido de Jangada, sentido Barra do Bugres. Ali no Bauxi você entrou à direita ali na beira da estrada, está certo? Lá também tem o lote 3. Lá também tem o lote 3, que são mais 13 bezerros Nelore de 230 quilos. Olha a qualidade desse gado. Esse gado, moçada, é tudo crioulo. Esse gado é uma oferta muito especial. Esse gado atende muito bem o Norte do Mato Grosso, Médio Norte, região de Novo Motum, Lucas Rio Verde. Ele atende ali a região de Diamantino, está certo? Ele atende Barra do Bugres, ele atende Tangará da Serra. É um gado que sai para todo lado ali, sem dúvida nenhuma. Esses animais estão ali no Bauxi. Esses animais estão ali no Bauxi. Agora eu quero pedir o lote 5. Do mesmo proprietário, da mesma agropecuária, crioula também, o lote número 5, 42 bezerros de 216 quilos. Olha a qualidade racial desse gado. Esse gado é um gadão, gente. Esse gado é o bezerro embalado, é o bezerro que o envergüista gosta, raçudo. É o futuro boi sem limite, que a gente fala que morre com mais de 20 arrobas. É um gado precoce, 216 quilos. Um gado realmente um gadão. Crioula também. Essa aí já está a 77 Cuiabá, sentido Rosário. Essa já está no município de Rosário Oeste. Se indo aqui pela Guia, 77 quilômetros, Cuiabá, Guia, Rosário, 77 quilômetros de Cuiabá, esse gado está localizado. Está certo? Temos também, nesta mesma propriedade, o lote número meia dúzia, de mais 12 bezerros, de 222 quilos. O lote meia dúzia é um gado mais choqueado. Esse é um gado com choque de sangue, esse é o gado aí. Gente, que gado bem cuidado. Você vê que é um gado grosso, é um gado de estrutura, é uma bezerrada pesada, 222 quilos. Esse gado foi pesado um a um. Esse gado foi pesado um a um. Também esse lote está a 77 quilômetros de Cuiabá, sentido Rosário Oeste. Então, nós temos um vendedor com duas localidades. Nós temos 35 bezerros ali no Boxi, inclusive lote de Aberdeen, e temos mais 54 aqui no Rosário Oeste. Ainda nós filmamos, hoje pela manhã, mas a nossa equipe ainda não conseguiu mandar as imagens para o canal, nós filmamos 121 machos entre bois e garrotes, a 106 quilômetros de castres na estrada da Fazenda das Onças. Nós temos lote 28, aliás, lote 10, com 28 garrotes de 15 a 18 meses, lote 11, 48 garrotes de 12 a 14 meses, Nelore esse gado. Lote 12, 16 bois de 28, 30 meses, também Nelore. E o lote 14, 29 bois, mais de 36 meses. Então, nós temos uma oferta muito interessante de machos para esse leilão. A nossa equipe ainda está lá no Rosário Oeste, filmando em torno de mais de 150 bezerros, mais ou menos, na região entre Nobres e Rosário ali. Está certo? Então, nós teremos uma oferta de machos muito interessante. Eu quero convidar você para assistir o nosso leilão. Nosso leilão é no próximo domingo, próximo domingo, a partir das 10 horas da manhã, pelo canal do Boi, MB Leilões, nessa parceria. O nosso telefone para você fazer o seu cadastro, é 65 356 9050. Entre em contato conosco, para que você possa fazer o seu cadastro. Essas imagens aí, Zaidan, já estão no site, www.mbleilões.com.br. Zaidan, muito obrigado pelo espaço, um grande abraço para você e até amanhã. Valeu, Adilson. Obrigado. Até amanhã. Nós vamos chamar o repórter Vinícius Souza, o cinegrafista Auro Sávio do Nascimento, para mostrar a produção do bricfeno. É um feno compactado, como se o pecuarista levasse o pasto até o coxo. Dá uma olhada na reportagem. Atear fogo para renovar ou recuperar pastagens é uma situação comum na pecuária brasileira. Mas as queimadas prejudicam a fauna e a flora, além de trazer danos à saúde humana. Foi aí que este empresário observou e encontrou uma solução para esse problema, o bricfeno. O princípio foi de ver tanta matéria-prima nobre sendo queimada, porque esse feno, ele é origem de campos de semente. E aqui é um polo do Paceguara, um polo de produção de semente, que o pessoal retira. E essa palha faz parte do trato cultural de queimá-la. Então, em torno de 15 toneladas de matéria seca por hectare sendo queimada. A produção com sustentabilidade é um desafio constante do agronegócio brasileiro. Foi pensando nisso que o Gilberto da Bricfeno teve a ideia de criar um produto sustentável, mas que também trouxesse rentabilidade. Ele foi lá no campo, pegou aquela palhada que ninguém utilizava, que já não tinha mais um destino e gerou esse produto, o bricfeno. Cada bloco desse aqui, de feno, tem cerca de 400 quilos e gera mais ou menos 10 pacotes do bricfeno. Um produto que é utilizado na nutrição animal, um volumoso. Esse produto pode auxiliar no combate de acidose e também no ganho de peso dos animais. O que nós conseguimos fazer? Trazer o pasto melhorado para o coxo. Isso, o que é? Resgatar a natureza do animal. Então, você não tem que fazer uma adaptação. Então, já é a natureza. Só que melhorado. É uma análise simples. O produtor encontra um destino sustentável para a palhada, a transformando em alimento para o rebanho. No processo de produção, essa palha seria um produto que atrapalhava a gente, porque a gente teria que efetuar a retirada dessa palha do campo. A gente a fazia de forma, através de queima, ou se não, a realizada, a picagem desse material. O secretário de Meio Ambiente de Tupaciguara pontua que a ideia trouxe muitos benefícios para o município. Isso atende a muitas questões de sustentabilidade. Hoje nós tínhamos também um problema recorrente, que é por conta da fumaça, muitos problemas com a questão de saúde. É um período muito seco agora, que a umidade do ar está muito baixa. Então, tínhamos constantemente esses problemas também. O resultado final é um produto compacto, palatável, digestivo, de fácil armazenagem e, claro, sustentável. Hoje à noite nós teremos leilões pelo AgroCanal e também pelo Canal do Boi. Vamos começar com o leilão do AgroCanal, o gado de corte da Leilo Sul. O nosso amigo Marco Soriano, titular da Leilo Sul, daqui a pouco aqui no programa, dá detalhes sobre os animais que vocês veem. Esse é um dos lotes do leilão de hoje à noite, AgroCanal, a partir das 8h30 no horário de Brasília. E aqui pelo Canal do Boi, você tem uma genética da CIA de Melhoramento, a Companhia de Melhoramento, que faz a seleção do gado através da técnica chamada genômica. Touros e matrizes precoces e superprecoces em oferta hoje à noite aqui no Canal do Boi. Você vai ver mais informações ainda aqui no programa. Agora são 5 horas e 21 minutos no horário de Brasília. Já estamos de volta com a sequência do Mais Pecuária. Você vai ver na edição de hoje, quinta-feira, 15 de agosto. Segue em Castro, no Paraná, um dos principais eventos dedicados à cadeia produtiva do leite. Veja alguns destaques da AgroLeite 2019 realizada pela cooperativa Castrolanda. O grupo Cemex do Brasil recebeu ontem o troféu AgroLeite, considerado o Oscar do leite, entregue aos que mais se destacaram no ano na cadeia produtiva do setor. No cenário do Boi Gordo, o mercado está sustentado em São Paulo, a praça de referência de preços. No Estado, a disponibilidade de animais prontos para abate é baixa. Perto do final da semana, alguns frigoríficos já começaram a testar o mercado. O preço de referência do Boi Gordo segue na Praça Paulista em R$ 153,50 por arroba, mas tem indústria que chega a propor pagamento de até R$ 4,00 a menos por arroba. Confira a previsão do tempo para os próximos meses. Logo, logo, teremos o início da safra brasileira na temporada 2019-2020. E as imagens e as informações da nossa agenda de leilões. Hoje à noite tem em destaque aqui no canal do Boi, os animais avaliados com a tecnologia chamada genômica, pela Companhia de Melhoramento. Oferta de reprodutores e fêmeas precoces e superprecoces da raça Nelore. O gado leva na bagagem o SEIP, que é o Certificado Especial de Identificação e Produção. Realização da programa Leilões. E pelo AgroCanal, às 8h30 da noite, horário de Brasília, gado de corte filmado nas regiões entre Mato Grosso do Sul e São Paulo, perto de Bataguaçu, com realização da Leilossul. Agora são 5h24. Vamos falar um pouquinho mais da AgroLeite 2019, que é a principal feira do setor e segue até sábado, em Castro, no Paraná. Este ano, um dos destaques da feira é a importância de parcerias técnicas com o Brasil. Quem vai trazer informações é o repórter Mauro Andrade. A AgroLeite é uma feira que está se internacionalizando. Este ano, o evento conta com representantes da França, Holanda, Ásia e membros do Mercosul. Conversamos com o cônsul dos Países Baixos, Cornelis Van Rij, que destacou a importância da ampliação de parcerias técnicas com o Brasil. Esta feira AgroLeite 2019 é uma feira muito importante. Há estes cooperativos aqui, já fundados por holandeses. Há uns que vinham mais de um siglo atrás e estão fazendo um éxito enorme para esta parte do Brasil, Paraná, de produtos leiteiros, produtos agrícolas de óptima calidad. E claramente que muitas dessas cooperativas já têm vínculos fortes com a Holanda, o país de origem, ainda que sejam empresas brasileiras ontem. E, nesse sentido, para mim, para visitar aqui, para melhor conhecer atividades vinculadas ao Brasil e à Holanda, é importante conocerlas, o que fazem, o tipo de cooperación que é possível, mas o mais importante é mostrar meu interesse neste tipo, este parte da economia. Porque Holanda, Países Baixos, tem enormes atividades econômicas aqui no Brasil. Estamos já o terceiro investidor de Afora, o terceiro ou quarto investidor de Afora, com um enorme portafolio de investimentos em todos os campos econômicos. E também sabemos que Holanda é o quarto destino das exportações do Brasil. Depois, de China, Estados Unidos, Argentina. Isto é o que se sabe muito, mas a maioria do soja e outros produtos agrícolas que vão à Europa passam por Rotterdam, por o porto de Rotterdam e Holanda. Então, há vinculações importantes entre nossos países. A Castro Holanda está trabalhando para aumentar a cooperação técnica entre Brasil e Holanda. Há possibilidades enormes e positivas para melhorar toda a cooperação em inovação, em research e development, como se diz em inglês, para aproximar métodos mais efetivos, mais tendo em conta cortar costas para aumentar a qualidade. E por isso, como Holanda também é o segundo exportador no mundo de produtos agrícolas, outra coisa que não muita gente sabe, depois dos Estados Unidos, há especialmente exportações de produtos de qualidade que podem melhorar a qualidade de outros países que produzem produtos agrícolas. Há uma muito forte Universidade de Agricultura Wageningen em Holanda, que está no centro de pesquisa mundial e muitas de outras técnicas que podem fazer, que podem ser utilizadas entre empresas brasileiras, holandeses. E como nesses cooperativos há vínculos muito, muito ancianos que existem por muito tempo, há redes, redes de gente que se conhecem e que podem cooperar, que é muito natural para eles. Pois é, segue ainda no Paraná a AgroLeite 2019 e daqui a pouco aqui no programa tem mais informação direto de Castro na cidade do Leite. Agora são 5 horas e 28 minutos, os preços da carne bovina permaneceram firmes nos primeiros 15 dias, até agora em agosto. Renata Ferreira tem os detalhes. Saída na última semana, segundo o levantamento da Scott Consultoria, os valores da carne sem osso no varejo tiveram alta de 0,3% na média de todos os estados pesquisados. O Rio de Janeiro foi onde os cortes mais subiram, acumulando alta de 0,9% em média. Em São Paulo, a valorização nos preços foi de 0,1%, mas em Minas Gerais os preços ficaram estáveis e no Paraná a virada do mês não foi suficiente para sustentar os preços que tiveram também baixa de 0,1%. Para curto prazo, a expectativa é de que as vendas percam força com a entrada da segunda quinzena e queda também no consumo interno. Agora são 5 horas e 29 minutos no horário de Brasília, vamos falar de um mega evento, evento que tem a realização do Grupo Catayama, que é um grupo gigantesco, atua no segmento dos ovos, da agricultura e também na pecuária de corte. O Catayama realiza sexta, sábado e domingo agora, um mega evento com a distribuição de 700 touros, dentre eles 50 para repasse e um touro de central de genética, além de 300 fêmeas com altíssima avaliação e comprovação de precocidade. Você fica sabendo um pouco mais sobre o processo de seleção que o grupo emprega para ter tanta qualidade no vigésimo leilão Catayama que o canal do Boi mostra para você, agora na reportagem de Daniel de Paula e Gerson Oliveira no quadro Grandes Criatórios. Não é apenas uma data expressiva, mas a celebração de um patrimônio genético consolidado nesse rebanho que volta ao mercado com 700 touros, 300 matrizes, doadoras e embriões entre as ofertas do vigésimo leilão Catayama que o canal do Boi mostra entre 16 e 18 de agosto. O modelo de tecnologia e seriedade, a Catayama pecuária emprega na seleção recente de ovinos da raça Dorper para a produção de carne para uma exigente indústria, mas, sobretudo, no Nelore que vence desafio da precocidade, renovando a cada safra o seu universo de 5 mil matrizes para jovens mães que hoje emprenham mais de 70% entre 14 e 18 meses nas fazendas de cria em Brasilândia e Três Lagoas e que se validam na genética que os filhos levam adiante no campo. A resposta a tudo isso chama-se lucratividade, rentabilidade. Hoje você tem outros negócios que vêm da terra que têm uma rentabilidade bastante superior à pecuária tradicional. Então, a gente quer dar subsídio para o criador produzir mais por hectare em menos tempo. Então, a precocidade sexual é bastante importante uma ferramenta bastante importante para você conseguir esses objetivos. Então, é daí que a Catayama tem colocado bastante peso na questão de precocidade sexual e fertilidade das suas fêmeas. A gente está com um desafio em 100% das novilhas que vão integrar a reposição da Catayama já faz três anos. Vem numa constante evolução de resultados. esse ano a gente fez uma exposição de mais de mil novilhas. Aos 24 meses uma novilha despejando seu primeiro bezerro e reconcebendo de novo. Esse é o objetivo. E o que tem que ressaltar é 100% a pasto. Isso é a seleção realmente que vai atender a demanda do Brasil. Dentro de todo esse processo durante tantas décadas a preocupação principal da família Catayama sempre foi o mercado em qualquer segmento de atuação. No caso do Nelore mais ainda por causa da precisão que se faz necessária em pecuária para garantir resultados aos seus clientes. Para isso o grupo criou há nove anos o programa Catayama de genética avaliada. A gente aprendeu também isso na postura que é preciso escala de produção para rentabilizar o negócio. então a gente enxergou na seleção massal uma oportunidade de ter uma produção em larga escala atrelado a um programa de avaliação genética confiável e que o ano passado a gente concebeu o início da avaliação genômica. O PKGA foi criado pensando realmente em características produtivas. a ênfase dele é fertilidade precocidade sexual das suas fêmeas fêmeas longevas e que produz características de qualidade qualidade de carne ganho de peso veloz mas principalmente volume de musculosidade rendimento de carcaça e acabamento que é o retrato do nosso intra-rebanho hoje 100% genômico. Essa consolidação de resultados a Catayama experimenta em casa adotando seus próprios touros jovens como repassadores de sua vacada e compartilhando quando os melhores deles atingem perto de 3 anos e se destacam para o leilão como os 50 personagens que acabam de voltar do campo e estarão em oferta no dia 17 junto com um candidato a central Koshi Catayama e mais 650 jovens reprodutores altamente qualificados no programa Nelore Brasil e no PKGA. Um sábado que começa com a venda de 4 doadoras consagradas da marca da mesma importância das que vendem pacotes de embrião no dia 16 sexta junto com o sêmen dos principais touros da história da Catayama o evento termina no domingo dia 18 com 300 matrizes entre novilhas 50 matrizes e 16 reprodutores selecionados 20 leilão Catayama de 16 a 18 de agosto direto da estância Cachoeirinha em Guararapes São Paulo pelo canal do Boi E agora você viu o Daniel de Paula na reportagem amanhã sexta-feira nós teremos já a participação dele toda a nossa equipe com a unidade móvel de transmissão direto de Guararapes onde está o grupo Catayama durante todo o dia você acompanha na nossa programação final de semana também claro as informações desse leilão que começa amanhã à noite depois sábado fechando no domingo com os animais Dorper 5 horas e 35 minutos mercado financeiro em destaque por aqui o Banco Central anunciou uma atuação diferenciada no mercado do câmbio vamos saber da Sara que atuação será essa Sara muito boa tarde muito boa tarde Zaidan boa tarde a todos mais uma vez pois é o Banco Central anunciou na noite de ontem algumas mudanças na questão do câmbio que é para combater essa volatilidade que a gente vê do câmbio esse chamado rally por dólar que toda vez que o mercado adota uma posição de cautela ou de aversão ao risco como é chamado no jargão da economia há esse rally para a compra de dólar que é considerada a moeda mais segura do mundo então agora com essa nova atuação o Banco Central deverá realizar leilões à vista de dólar já a partir da próxima semana e além de tudo isso claro o mercado continua monitorando o que acontece no exterior e há um certo receio aí por alguma possibilidade de um recesso na economia global uma recessão aliás uma recessão global e que deixa o mercado em alerta alguns dados referentes à economia a gente falou essa semana a indústria da China ao PIB da Alemanha tem preocupações também nos Estados Unidos tudo isso acaba gerando essa cautela no mercado financeiro e impacta diretamente nas moedas de países emergentes então por isso o Banco Central resolveu fazer essa atuação então será a primeira vez que a instituição financeira vai oferecer os dólares das reservas sem aquele chamado compromisso de recompra isso não acontece desde fevereiro de 2009 ou seja mais de 10 anos e o Banco Central não disponibiliza swaps reversos desde novembro de 2016 então além daqueles swaps cambiais que é a venda de dólar com o compromisso de recompra lá na frente agora tem essa novidade aí na atuação e o próprio Banco Central falou que essa nova atuação no câmbio pode ajudar a reduzir a dívida mas o grande objetivo não é esse é sim regular o mercado e regular também essa volatilidade do câmbio falando em câmbio dólar em queda hoje após essa atuação então do Banco Central com uma desvalorização de 1,24% ainda assim a moeda norte-americana segue rondando o patamar dos 4 reais fecha a quinta-feira aos 3 reais e 99 centavos o dólar comercial enquanto isso índice Bovespa principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo que no movimento natural em um dia normal estaria em alta quando o dólar cai é mais normal que Bovespa esteja em alta mas hoje não acontece isso e Bovespa cai também e cai acima de 1% 1,20% e fecha o dia aos 99.056 pontos hoje de manhã a Ibovespa começou o dia em alta acima de 101 mil pontos e agora fica abaixo dos 100 mil pontos mais uma vez o principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo na semana o declínio já se aproxima dos 5% 4,8% pesam hoje os balanços de diversas companhias de capital aberto e pesam também as companhias que dependem das commodities que tem queda hoje é o caso da Petrobras uma importante blue chip dentro do índice Bovespa que hoje tem queda nos papéis acima dos 2% por causa da desvalorização do petróleo lá fora alguns desses resultados também das empresas referentes ao trimestre fazem com que o índice Bovespa tenha queda hoje diferente dos papéis da JBS que a gente mostrou agora há pouco com alta de 5% no fechamento Zaidan é bastante acentuada a alta Sara obrigado você volta daqui a pouco agora são 5 horas e 39 minutos intervalo comercial dá uma olhada no nosso telefone para que você mantenha contato conosco mande a sua mensagem sua pergunta estaremos por aqui 6799264 7810 e também o instagram arroba canal do boi 1 até já 19 minutos para 6 no horário de Brasília voltamos a falar da Agroleite que segue até sábado em Castro no Paraná na cidade do leite iniciativa da cooperativa Castrolanda um dos destaques da programação de ontem foi a entrega do troféu Agroleite que completou 18 anos nesta edição o Oscar do leite como é conhecido foi disputado em 11 categorias a votação dos que mais se destacaram em seus respectivos setores foi feita pela internet as categorias são genética nutrição medicamentos bem estar sementes ordenha e refrigeração máquinas e equipamentos produtor de leite agente financeiro laticínios e também embalagens dois dos nossos parceiros comerciais aqui do canal do boi emissora do SBA estiveram na relação dos mais votados na categoria genética o vencedor foi o grupo CEMEX do Brasil o parceiro do canal do boi parceiro aqui também do mais pecuária outro parceiro que participou também nosso aqui do mais pecuária foi a casale o repórter Mauro Andrade acompanhou a premiação ele conversou com o presidente do grupo CEMEX e com o gerente de produtos da Casale que concorreu na categoria máquinas e equipamentos O comitê organizador premiou este ano com o troféu Agroleite 11 categorias genética nutrição medicamentos bem-estar sementes ordenha e refrigeração máquinas e equipamentos produtor de leite agente financeiro laticínios e embalagens na categoria de genética a vencedora foi o grupo CEMEX do Brasil e nós conversamos com Nelson Ziersdorf diretor presidente da empresa a CEMEX foi uma das premiadas nessa noite aqui da Agroleite 2019 eu vou conversar com Nelson Ziersdorf que é presidente da empresa uma honra uma satisfação vocês receberem uma premiação num segmento tão importante como a genética bovina não é isso Nelson? com certeza é uma satisfação muito grande é um troféu muito disputado é a categoria talvez mais disputada dentro do troféu Agroleite é o do 18º ano do troféu e a CEMEX conquista o 9º troféu fruto de muito trabalho dedicação e reconhecimento realmente da cadeia dos produtores de leite tanto da região da Castrolanda do ABCW como do Brasil CEMEX vem de um crescimento expressivo buscando sempre inovação tecnologia agregando valor e gerando resultado para o produtor tanto de leite de corte isso aqui nada mais é do que uma uma chancela de todo o trabalho da equipe e comprometimento é um reconhecimento do mercado pelo trabalho que vocês estão fazendo e como é que está o portfólio de vocês no oferecimento dos serviços para o produtor de leite hoje a CEMEX é uma empresa diferenciada no mercado de genética bovina eu coloco que a CEMEX hoje é a única empresa que oferece toda uma gama de soluções desde prestação de serviço de coleta de sêmen de produção de fertilização in vitro de embriões DT de sêmen sexado sêmen convencional além de toda uma estrutura técnica e comercial voltada para o mercado gerando realmente resultado e agregando valor ao campo Ok Nelson então mais uma vez parabéns por esse prêmio e vamos continuar trabalhando quem sabe o ano que vem vamos estar novamente aqui fazendo entrevista com você e te dando novamente os parabéns Obrigado Na categoria de máquinas e equipamentos a Casale ficou entre as finalistas e nós conversamos com Renato Ferreira gerente comercial que nos contou sobre as novidades que a empresa apresentou na AgroLeite 2019 A AgroLeite 2019 faz uma premiação por categoria e a Casale máquinas e equipamentos está entre os finalistas eu vou conversar com Renato Ferreira que é gerente comercial da empresa Renato vocês estão entre os finalistas e quais as novidades que vocês estão trazendo aqui para essa edição do AgroLeite Realmente para nós é uma satisfação muito grande estar entre os três finalistas para receber a categoria de máquinas e equipamentos e para esse ano nós trouxemos dois lançamentos que é uma vertical autocarregável de dois metros cúbicos sendo ela tracionada ou de terceiro ponto e também trouxemos uma vertical também de cinco metros cúbicos que é um lançamento também da Casale para 2019 temos outras novidades acontecendo durante o ano num ano comemorativo de 55 anos da empresa e essas novidades auxiliam o produtor de leite a melhorar suas produtividades sim a Casale ela é preocupada não só com os grandes pecuaristas mas também do pequeno e médio porte e esses equipamentos só é para atender realmente essas categorias de clientes ok Renato obrigado Castro Paraná Mauro Andrade parabéns ao grupo CEMEX do Brasil toda a equipe e também a Casale empresa que atua no segmento de máquinas e equipamentos 5 horas e 47 minutos a aquisição de leite cru registrou queda no segundo trimestre do ano Renata quais são as informações Zaidan a compra de leite cru por estabelecimento sob inspeção sanitária federal estadual ou municipal totalizou 5 bilhões 860 milhões de litros no segundo trimestre como você já disse queda foi de 5,4% em comparação ao volume registrado no primeiro trimestre do ano segundo os resultados preliminares das pesquisas trimestrais do abate na comparação com o segundo trimestre do ano passado porém houve crescimento o crescimento foi de 7,1% Obrigado Renata agora as informações do leilão judicial que vai acontecer no dia 28 de agosto mais uma usina sucro alcooleira em oferta nesse tipo de leilão que temos divulgado bastante aqui e até com resultado positivo recentemente uma usina foi arrematada no interior do estado de São Paulo duas na verdade por cerca de 53 milhões de reais através de leilões de um leilão judicial que tem a garantia da justiça as informações agora para o leilão que tem como oferta o complexo sucro alcooleiro laginha agroindustrial unidade guaxuma de alagoas veja com Valdir Pacheco após o sucesso da comercialização dos imóveis rurais e agroindustriais das unidades em Minas Gerais da massa falida laginha agroindustrial agora em agosto é a vez da unidade guaxuma ir a leilão aqui surge uma oportunidade para você participar do leilão judicial da unidade guaxuma que já está em andamento e começou com 60% de desconto do valor da avaliação iniciando em 327 milhões e 600 mil reais ao todo são 65 fazendas com aproximadamente 17.154 hectares sendo 12.940 hectares de área agricultável correspondente a 75% avaliadas em 667 milhões e 200 mil reais e a unidade industrial localizada em Coruripe Alagoas tem capacidade de moagem de 1 milhão e 800 mil toneladas produção de açúcar VHP 200 mil toneladas e etanol 124 mil e 200 metros públicos a primeira praça se encerrará no dia 28 de agosto às 14 horas horário de Brasília caso os vances não atinjam o valor ocorrerá uma segunda praça com desconto de 65% do valor da avaliação isso mesmo eu disse 65% de desconto e essa segunda praça se encerrará no dia 6 de setembro de 2019 o valor poderá ser pago de forma parcelada com entrada de 25% e o restante em até 10 parcelas semestrais sendo a primeira com vencimento em até 180 dias lembrando que esses imóveis estão livres de quaisquer ônus e ao adquiri-los você terá toda a garantia jurídica se você tiver interessado e quiser mais informações é só ligar diretamente no telefone 0 operadora 11 4950 9600 ou pelo endereço eletrônico que aparece na sua tela canaljudicial.com.br Intervalo Comercial Fica com o nosso telefone para você enviar as suas mensagens para toda a nossa produção para mim também enfim está aí 67992647810 instagram arroba canal do boi até já agora são 5 horas e 53 minutos no horário de Brasília eu vou colocar mais um pouco o nosso telefone porque chegou uma mensagem do Francisco de Carvalho de Ourilândia do Norte no Pará ele quer saber se vai chover por lá ele está há 45 dias sem chuva e quer saber se tem previsão daqui a pouquinho nós vamos mostrar uma entrevista que foi exibida hoje na hora do almoço no programa Agricultura BR segunda edição e a meteorologista do INPE traz informações importantes sobre a previsão do tempo talvez eu não me lembro se ela citou o Pará especificamente talvez não porque ela não falou de estados mas sim de regiões então talvez ela tenha uma resposta para o Francisco de Carvalho de Ourilândia do Norte Estado do Pará nós aqui também estamos sem chuva há muito tempo é duro é muita secura bom vamos falar agora do combate à coxidiose uma campanha educativa do Canal do Boi e da Bayer Saúde Animal sempre trazendo informações e cuidados com as fazendas de cria praticamente todas elas têm esse problema a coxidiose que é associada a uma diarreia forte traz prejuízos permanentes e pode levar os animais jovens à morte veja com o Valdir Pacheco a fazenda Vitória fica na linha castanheira no noroeste de Mato Grosso a caiado fraga pecuária trabalha com melhoramento genético desde 1985 selecionando as raças cimental guzerá e nelore sendo um dos mais tradicionais criatórios do Brasil são 3.500 cabeças em 2.100 hectares de área o foco de trabalho da fazenda está no melhoramento genético a família caiado fraga foi responsável por trazer a raça cimental para o Brasil a história da raça cimental e da família caiado fraga é uma história que junta faz mais de 100 anos que a nossa família vem desenvolvendo o trabalho na raça cimental desde o Espírito Santo e agora nós estamos com o rebanho cimental aqui no estado do Mato Grosso é um trabalho que começou com meu tataravô e foi dando continuidade meu avô meu pai e hoje nós estamos aqui no Mato Grosso dando continuidade a esse trabalho de seleção da raça cimental nos últimos anos a fazenda tinha o problema do curso negro nos bezerros o uso do baicox começou no ano passado e hoje é feito em todos os bezerros de forma preventiva quando a fazenda sofria com a coxidiose os animais apresentavam diarreia e para combater a doença foi realizado simultaneamente o tratamento do umbigo a vermifugação e a tatuagem de identificação nós tínhamos problemas aqui de curso de diarreia e nós corrigimos com a utilização do baicox já faz quase um ano que nós estamos utilizando esse produto e vem dando resultado significativo no nosso manejo de cria o impacto foi positivo e resultou em animais mais fortes e sadios com a diminuição na mortalidade de bezerros o representante na região conta como resolveu o problema da fazenda o Alexandre procurou a gente na loja comentando que estavam com problema de diarreia na fazenda e a gente procurou a Bayer que estava tendo um produto inovador no mercado era lançamento e a gente iniciou esse trabalho com ele aqui antigamente eles tinham feito os injetáveis e não estava tendo resultado a gente iniciou o trabalho com o com o baicox daí a prevenção é a melhor solução para o desempenho animal 5% desses animais apresentam sintomas da diarreia de sangue causado pela coxidiose 95% é subclínico ou seja não apresenta nenhum sintoma aparente e é onde o pecuarista não enxerga o prejuízo o exemplo que o Alexandre deu ele está tendo mais quilos na desmama então você tendo um intestino saudável um intestino protegido até um ano de idade o animal consequentemente vai ter uma conversão alimentar melhor um ganho de peso melhor e menor gasto com medicamentos usando o produto certo com o retorno esperado a fazenda considera o Baicox indispensável para o manejo de cria o resultado é quase que imediato nós já observamos a qualidade da bezerrada a bezerrada fica mais forte a incidência de diarreia vai a zero e o Baicox eu indico é um bom produto e tem contribuído muito na nossa fazenda do gado que será ofertado hoje a noite nós temos dois leilões pelo Agrocanal e aqui pelo Canal do Boi vamos mostrar as imagens do leilão do Canal do Boi que tem a oferta de animais da Cia de Melhoramento a companhia de melhoramento que adotou a tecnologia da genômica para fazer a seleção do seu gado tem touros e tem também matrizes precoces e superprecoces o leilão será transmitido direto de Montes Claros hoje a noite e você vai acompanhar aqui o Canal do Boi daqui a pouco então eu vou mostrar as imagens e tem também o leilão ah sim aí está ok é imagens do leilão da Cia de Melhoramento pode tirar até essa legenda aí porque nós estamos falando do leilão de hoje a noite pelo Canal do Boi e pelo Agrocanal nós temos a oferta de gado comercial realização da Leilo Sul daqui a pouco o Marco Soriano estará aqui conosco para destacar o leilão de logo mais a noite pelo Agrocanal chegando a seis no horário de Brasília faltando um minuto o Canal do Boi transmite na semana que vem fica o convite para você acompanhar boa parte da programação do Reproducanda Reproducanda é um programa de genética desenvolvido pela Cooperativa Agropecuária Mista de Adamantina a Canda no evento a partir do dia 19 segunda-feira tem palestras troca de informações feira de negócios e também um leilão na quarta-feira e atenção para a programação que você vai ver aqui no Canal do Boi direto de Adamantina São Paulo na quarta-feira dia 21 à noite transmissão quarta-feira não às nove da manhã das nove às dez e quarenta e cinco horário de Brasília transmissão de palestras e das onze da manhã a uma da tarde também então bastante a programação das nove e às dez e quarenta e cinco e das onze a uma da tarde e à noite o leilão com a oferta de produtos do programa Reproducanda para falar desse evento eu recebo o gerente da filial da Canda em Campo Grande o André Felipe e o gerente regional da cooperativa em Mato Grosso do Sul Leandro Braga estão aqui comigo aqui está o Leandro muito obrigado Leandro obrigado a vocês é um prazer enorme estar aqui com vocês hoje poder falar com todos os telespectadores aí do canal do Boi dizer que é uma honra para a Canda estar aqui hoje poder falar um pouco sobre o evento sobre a Reproducanda e sobre a cooperativa em si também que bom e o André está aqui também obrigado André tudo bem? boa tarde Zartan é uma honra estar aqui no programa hoje falando um pouco do nosso evento que acontecerá do dia 20 a 21 de agosto e está aí o convite para todo mundo estar presente no nosso evento em Andamantina é uma honra vocês estarão lá vamos estar sim com certeza a equipe toda de vocês vai estar lá equipe gerencial toda alguns funcionários também de balcão elementos de campo vamos levar a cooperada do estado também para poder participar do evento em si então esses dois dias de evento eles são o start de uma campanha que nós fazemos ou seja o Reproducanda começou como um programa voltado para a reprodução e com o passar do tempo ele ganhou força e virou uma feira de negócio onde a gente procura realmente buscar junto aos fornecedores e parceiros as melhores condições possíveis para poder oferecer isso para os nossos cooperados e o momento é muito estratégico muito estratégico para a linha reprodutiva muito estratégico para a linha de cereais estratégico para a cana estratégico para a nutrição então nós buscamos as melhores ofertas as melhores condições para que nossos cooperados consigam através disso ter uma boa produção produzir cada vez mais e melhor legal bom Leandro aqui o André dali eu quero dizer o seguinte hoje à tarde nós fomos até a filial da Canda em Campo Grande que é uma cooperativa gigantesca começou pequenininha acho que parece que vinte e poucos cooperados só começou bem pequena em Adamantina hoje ela já está com 54 anos de existência hoje são 38 filiais são quatro fábricas de nutrição animal quatro centros de distribuição fora todo o aparato de um laboratório de análise de solo e um corpo técnico muito forte com uma equipe de campo muito forte entre profissionais veterinários engenheiros agrônomos e tecnistas também legal bom então hoje nós vamos visitar o André que é o gerente aqui da filial de Campo Grande porque nessa programação que começa segunda-feira nós já teremos a participação da nossa equipe com flashes durante todo o dia segunda e terça e na quarta aqueles horários que eu passei para vocês vocês de todo o Brasil poderão assistir as palestras técnicas com orientações muito importantes porque a cooperativa esse programa funciona assim tem os cooperados tem as matrizes são 100 mil matrizes parece o Edinho esteve aqui outro dia aproximadamente 100 mil matrizes acompanhadas pelo programa acompanhadas pelo programa e eles conseguem fazer o melhoramento genético usando a assistência para todo mundo de uma tacada só a compra de insumos também de uma tacada só daí o valor da cooperativa e o resultado da genética é muito grande também não é André? como é que funciona isso? como é que funciona a feira de produtos que nós vamos ter na segunda terça e quartas lá em Adamantina? isso como o Leandro havia dito o pessoal ainda confunde por ser o nome reproducanda acho que é só parte de pecuária não hoje nós vamos negociar a partir de semana que vem segunda-feira dia 20 temos várias promoções em cima de insumos agrícolas você me dá licença que eu vou chamar as imagens que nós gravamos agora há pouco lá na filial da cana e você continua falando por favor certo como eu havia dito não é só a parte pecuária de reprodução e sim globo mais de 3 mil itens que a cooperativa vende como arame adubos lubrificantes suplemento mineral nós temos uma força muito grande 3 mil produtos vocês têm? 3 mil produtos arame não falta lá não arame não juntamos com nossos fornecedores a cana faz uma compra uma grande compra durante esse evento para fazer esse evento por isso que a gente consegue um preço diferenciado e um prazo para os nossos cooperados e lá no evento em Adamantina as pessoas os cooperados poderão comprar isso é isso? e o público fora dos associados tem oportunidade também de comprar ou Leandro? na verdade não é uma feira voltada para os cooperados a cana não vende para não cooperados aqui também fica um convite para quem se interessar em trabalhar com uma cooperativa como a cana nós temos um esforço imenso para cooperar novos cooperados eu acho que isso faz todo sentido o intuito do cooperativismo é esse a gente trabalhar para uma causa única em prol de todos e eu vejo assim que fica um convite mesmo dizer que a cana está e sempre estará de portas abertas a todos os cooperados e não cooperados também que quiserem entender um pouco melhor sobre o cooperativismo procure um gerente na filial mais próxima converse tire todas as dúvidas e a ideia é essa fortalecer cada vez mais um negócio próprio ou seja a cooperativa ela não tem um dono ela tem vários donos então toda vez que você consegue negociar e fazer uma negociação bem feita com a cooperativa você está estimulando e fortalecendo o seu próprio negócio André alguma palestra que será transmitida será exibida lá na Reproducanda que te interessa mais você vai procurar quais assuntos só para a gente ter uma ideia eu gosto muito da última palestra do segundo dia do 21 a Kelly agora eu falei eu esqueci você vai participar do leilão vocês podem comprar também podemos os cooperados e vocês chegam a comprar o Leandro você fala a cooperativa vocês como funcionários podem investir comprando no leilão se o seu funcionário for cooperado pode também pode comprar pode sem problema legal bom eu estou aqui com essa turma legal da Canda regional de Mato Grosso do Sul Leandro o André que é da filial da Canda em Campo Grande a capital sul Mato Grossense já se preparando para esse evento a partir de segunda-feira em Adamantina vamos lembrar que a nossa equipe fará transmissões ao vivo durante todo o dia segunda e terça e na quarta-feira a partir das nove horas nós teremos nove até dez e quarenta e cinco transmissão das palestras de onze a uma da tarde também transmissão das palestras e na quarta-noite o leilão muito obrigado pela participação obrigado vocês em nome da Canda agradeço a sua oportunidade esse espaço e contem conosco para fazer bons negócios a feira não não se resume apenas em três dias ela continua até o final do mês entendeu então tem tempo da gente negociar e fazer um bom trabalho e trazer como sempre os melhores negócios e as melhores condições para o nosso cooperado obrigado André sucesso para você obrigado por nos recebendo hoje à tarde lá na sua casa estamos todos com a porta aberta da cooperativa viu Zaidan telespectadores do canal do Boi muito obrigado sucesso para você obrigado 6 horas e 8 minutos agora as informações da Casale a história da Casale começou há nove anos atrás com a aquisição da primeira máquina e hoje nós celebramos e brindamos aí hoje depois de nove anos a aquisição dessa máquina a terceira máquina que veio para a fazenda trazendo tecnologia uma máquina autocarregável hoje é essencial hoje todo o processo hoje produtivo na cadeia do leite ela começa com a boa nutrição e essa boa nutrição ela vem de um equipamento que faz uma mistura homogênea e esse equipamento ele consegue atender todos esses requisitos na prática ela consegue me oferecer nessa retirada do volumoso uma constante uma fatia constante sem abalar a minha estrutura de silagem isso com isso o material fica sem entrada de oxigênio que me dá uma qualidade constante nesse meu material então hoje é essencial principalmente para essa fazenda ser uma máquina autocarregável a grande diferença que essa máquina hoje entrega para a fazenda é rendimento qualidade da mistura e rapidez para trabalhar com os animais da fazenda então é isso hoje que a gente busca numa máquina dessa e é o que ela entrega na fazenda e nós com isso também nós ganhamos também economia a máquina ela faz todo o trabalho sozinho ela reduz o operacional a pessoa que opera ela não tem o trabalho de levantar comida que é um trabalho pesado um trabalho braçal então ela faz isso para a fazenda e a economia de não ter outra máquina para estar alimentando essa máquina então eu consigo fazer todo esse trabalho com uma só máquina acredito que a palavra hoje forte dessa parceria hoje se chama eficiência é isso que essa empresa consegue entregar na fazenda eficiência em cima de resultados e agora o quadro de olho na fazenda de olho na fazenda perfeita união em Pirajuí interior de São Paulo onde há mais de 50 anos os irmãos Toneto a família Toneto seleciona o Guzerá famoso Guzerá IT vamos até lá com o nosso companheiro Daniel de Paula que tem informações ao vivo para a gente desse trabalho muito bonito Daniel que merece ser destacado aqui boa noite boa noite Zaidan e divulgado obviamente como temos feito nesses vários anos da parceria muito fiel do Guzerá IT dos irmãos Toneto com o canal do Boi com todo o sistema brasileiro do agronegócio e mais uma vez nós estamos aqui mostrando detalhes dessa seleção de muita tecnologia mas voltada para o lado simples e funcional da pecuária de corte aquele resultado que eles buscam aqui transferem para o mercado na forma dos leilões como o que a gente vai ter na segunda-feira a partir de 7 da noite com esses bichos que estão aqui atrás da gente nós vamos começar com a venda de sêmen dos principais raçadores do Guzerá IT grandes condições exclusivas para o leilão depois nós vamos ter 250 produtos de corte frutos da genética IT e logo em seguida os 60 reprodutores jovens mas com muita garantia de todo esse currículo que você passou aí ou resumidamente porque são muitas ações de pioneirismos que atrai um grande número de pessoas de produtores que tem o interesse em se certificar comprando um animal que está pronto a ferramenta que está pronta para devolver investimento e eu tenho dito sempre nas nossas participações que o mais importante não é nem eles ficarem satisfeitos é o mais importante que o cliente o usuário quem compra essa genética tenha resultados para apresentar e fique satisfeito primeiro que fideliza segundo que indica a correção do caminho seguido e terceiro e mais importante é que faz girar essa roda gigante chamada pecuária de corte do Brasil e eu tenho mostrado isso aqui e nesse momento eu tenho dois dos exemplos que podem certificar isso estou aqui com o senhor Raul que representa a fazenda continental fica em Getulina já tem bastante tempo que usa touros para produzir bezerro e tenho aqui também o médico veterinário o Vander Lelis que não é parente do homem da cantina bem poderia ser porque a gente podia afilar uma boia lá qualquer dia desse porque tacaram uma barbaridade e o João Lelis ficou maluco com o negócio de preço mas também é boa demais a comida até o Tarcísio quando lembra chega e chora mas eu tenho esses dois exemplos aqui para falar um pouquinho sobre a eficiência dessa genética porque uma coisa senhor Raul é eu dizer que meu filho é bonito meu filho é um maravilha um espetáculo outra coisa mais importante é a sogra dele enaltecer ele no caso aqui você é meio sogra desse negócio porque a gente está dizendo aqui o que é esse animal mas você usa lá e eu queria saber um pouquinho sobre a história dessa continental como é que chegou como é que você veio buscar isso essa genética aqui e o que isso representa para vocês o senhor Raul o prazer em tê-lo aqui na Fazenda Perfeita União o prazer é todo nosso primeiramente agradecer o seu Tarcísio porque ele que é o é o filho da miada ele que faz esse produto para a gente e a gente tem muito que agradecer a ele de ter pessoas como ele que faz esses investimentos e passa para a gente porque a gente vem buscando há vários tempos e não consegue encontrar então através do seu Tarcísio foi que nós conseguimos hoje ter essa genética que nós estamos tendo lá agora e porque o meu filho trabalha na Fazenda Koga e eles usavam muito e continuam usando até hoje Fazenda Koga Koga tem uma infinidade de matrizes e precisa fazer a coisa certa porque senão não pode errar e a base do gado deles é o do Guzerá e eu sempre vim aqui participar de leilão do seu Tarcísio aqui junto com o André e daí eu fui ficando meio amante do Guzerá né mas não é qualquer Guzerá eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso porque precisa ter essa garantia sem garantir o senhor não vai investir não mas o que eu tinha na mente era o que eu vi o Guzerá aquele Guzerá antigo né aquelas coisonas tudo desarrumado muito nervoso né mas foi acabando depois que eu vi esse Guzerá aqui aí a gente muda de opinião né eu vi que a coisa é funcional e sempre batendo lá com o patrão para que a gente começasse a fazer e no ano que nós começou que ano que foi você lembra? faz não faz dois nós começamos com o Sr. Tarciso aí está no segundo ano né Sr. Tarciso que a gente está tem um bezerro no gancho há bastante tempo tem e você não vai produzir uma coisa bruta lá o senhor falou de de mansidão eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso primeiro e segundo não é muito novo não quando você vem assim mas um citório de 20 meses será que vai cobrir minhas vacas lá? vai porque a genética mudou né não é o boi de 20 meses antigamente era um basicamente era um bezerro não tinha nem tipo não tinha né hoje através dessa genética que vem então é diferente o gado né carcaça tem tudo então ele cobre até os 12 meses né e tem essa certificação e tem aqui um catedrata desculpe de você se aproximar um pouquinho Wander porque o Wander representa aqui várias fazendas vamos dizer assim dessa região aqui que é extremamente pecuária né e que hoje graças a por exemplo o que o senhor Raul disse com essa modernidade tem muita integração que a gente tem visto por aí Wander e é impressionante ele falou uma coisa assim um retrato fiel da pecuária até pouco tempo não precisa ir muito longe não 20 meses era um bezerro era um garrotinho hoje é um touro pai de bezerro que já está morto rapaz e o que é isso é tecnologia é melhoramento genético boa noite Wander prazer em ter você aqui também boa noite o negócio é o melhoramento genético mesmo que está que está ocorrendo né na pecuária em geral e o Guzerá vem se destacando nesse ponto aí né dando uma uma heterose com qualquer raça que você põe o Guzerá ele dá uma heterose né muito boa e você tira uma bezerrada muito precoce seus clientes aqui os produtores da região que você atende como é que é o interesse deles como é que tem sido a reação deles com esse resultado primeiro como é que você veio buscar isso eu sei que você já tem uma amizade muitos anos né a indicação convence ou tem que primeiro ver pra crer tipo o resultado que vai trazer o seu cliente pra cá é o pecuarista ele é meio meio discreto das coisas assim né aí no começo é desconfiado aí começa a ver o resultado os vizinhos já começam a perguntar do resultado como é que está sendo como é que está sendo feito lá às vezes é inseminação às vezes é touro e com isso vem aumentando a quantidade de pessoal que está usando a raça Guzerá né do pessoal do Toneto aqui na região nossa eu vou perguntar pro senhor Raul agora uma questão importante que ele falou de um aspecto que aqui foi pioneiro o senhor sabe disso a seleção pra temperamento já tem 15 anos que ele seleciona pra temperamento hoje com a reatividade medida por computador um dispositivo chamado reateste que foi pioneiro aqui e que dá a reatividade do animal dentro do brete depois na lida diária todo mundo sabe a importância de ter um animal manso queria que o senhor falasse sobre isso porque o senhor lidera uma equipe de trabalho lá de manejo o que isso representa pra vocês e como tem sido o resultado da bezerrada primeiro os touros chegando lá pra cobrir vaca eles tem que ter mansidão senão como é que é essa relação deles com esses animais que chegam pra cobrir e principalmente dos bezerros o que isso reverte senhor Raul pra nós isso aí é tudo porque muda muito na pecuária e esse mansidão que tem hoje no gado é fundamental isso daí e educa até a piausada o mansidão porque quem faz o gado é o pinhão o manejo também ajuda muito mas o guzerá já tem isso também é muito manso você vê aquele jeitão do guzerá você olha pra ele assim você fala é um bicho é mas é uma coisa puxa muito manso muito manso acaba que reverte até no ganho de peso na qualidade de carne quando eles são meio mais novinhos é um pouco mais mas depois muda completamente vai aerando você precisa ver com o mansidão que tem e as mães que você tem desses touros os touros vão para os efêmeras também na fazenda dá pra segurar bastante dá pra segurar muitas dá pra segurar bastante é boa mãe boa mãe além do que além do que leva essa questão que é economicamente talvez a mais importante que fecha esse pacote queria que o senhor falasse um pouquinho sobre eficiência alimentar eles estão saindo mais cedo para o abate esse ano a desmame que eu tenho feito lá foi tudo aos sete meses não cheguei aos oito esse cara já ganhou um mês já ganhou um mês mais quilos tirava da mãe já vendia com mais quilos aí vem o vernista ela busca e leva com valor agregado não deu fundo tudo é igual então eu tenho falado como que mudou completamente você ganha um arroba por animal de cara é uma conta que tem que ser feita né Wander e mais do que isso você que é um cara que é ligado a esse número porque sem o número o seu cliente não vai voltar não larga a mão disso Wander mas queria que o senhor falasse porque a eficiência alimentar a nutrição é 70% do custo no museu de corte e isso conta demais e outra a herdabilidade é muito grande esses bezerros você não precisa medir do seu cliente já está indo com essa informação exatamente quando você compra o touro aqui ele já vem avaliado com essa eficiência alimentar e você vê isso aí na produção os bezerros lá que nem o senhor Raul comentou eu dou assistência lá na fazenda continental a bezerrada ela está saindo aos sete meses com média de 230 240 quilos então a gente antigamente não conseguia isso de jeito nenhum mais da metade do caminho mais da metade do caminho lá a fazenda não termina os animais é só matriz e desmama esses animais são comercializados mas aí o cliente dele que vem buscar o invernista vem buscar mais olha eu não quero outra vida tudo que sair daí eu quero dá até briga na hora de vender lá o pessoal fica tudo em cima querendo comprar isso aí é uma grande vantagem para a fazenda a comercialização praticamente garantida para nós que somos da comunicação o senhor Raul o Vander é importante a gente ter essa segurança de falar sobre essas coisas a gente estava até conversando ali enquanto degustávamos o tradicional e insuperável bolinho da dona Nilza com o cafezinho aqui no fim da tarde porque até isso é top 0% aqui no Gozerra IT na Perfeita União viu para mim principalmente é mais importante do que o CE de 40 centímetros de um tourinho de 18 meses mas a verdade é que enquanto a gente conversava ali citava isso essa segurança que você como prestador você que tem que prestar conta em casa etc é muito importante isso é uma prestação de serviço ou estou exagerando? exatamente é uma prestação de serviço e tem que ter resultado porque se não tiver resultado você vai acabar saindo do mercado então a gente procura sempre tem parceria com o pessoal do Toneta que a gente vai indicar uma coisa que é garantida sua responsabilidade não é pequena também assim como a de quem trabalha com esse material e precisa apresentar resultados e eu com essas informações todas que a gente está passando aqui que é uma coisa bastante espontânea chegaram agora há pouco aqui para ver os touros que vão ser vendidos na segunda-feira e aí não fica para a gente bater um papo dar um depoimento desse que acho que eu repito valida muito um trabalho como esse maravilhoso trabalho que é feito aqui na Perfeita União pela família o mais legal também é isso você não tem muita influência de fora você não tem muito o que passar tecnicamente para outras pessoas está todo mundo em família isso conta também acaba virando um conceito também né Wanda? acaba virando um conceito que o trabalho deles aqui é o que você falou é bem familiar e a gente conhecida na região gente muito boa então não tem nada mascarado o trabalho deles é feito é feito da maneira prática mesmo vamos dizer assim e transparente é isso aí dá para confiar né agora não é muito jovem tem 18 a 24 meses tem um colega seu lá em Goiás que a gente botou esses dias no ar ele falou se chegou aqui olhando quando foi estava com 92% de preenche é muita coisa né muito nós estamos tendo isso já também na fazenda eles vamos dizer com o arroba a mais com o arroba a mais um mês né começamos pegando pouco primeiro nós pegamos pegou 500 depois eu peguei mais 300 foi para 700 doze esse ano você vê é tão bom que eu peguei mil já vai aumentando e merece mais bolo então tem que vir mais vezes aqui até não estar longe vai comer mais bolo mais tempo né o Sr. Tarcísio emprestou touro para a gente ainda levamos touro para fazer repasse lá na vacada você que está ouvindo o depoimento do Sr. Raul o do Vander aqui você que está em casa acompanhando a nossa programação isso tudo é uma credibilidade que foi construída não é assim de ontem para hoje né que acontece foi construído durante 53 anos com a filosofia que o Sr. Aldo implantou aqui junto com o irmão dele né os fundadores dos irmãos Toneto o Aldo e Ângelo Toneto a segunda geração com o Tarcísio e o Vinícius né e a Nana de longe coordenando né Zaidan isso nos dá realmente muito orgulho de ter parcerias como essa de mostrar resultados como esse porque eu repito é muito espontâneo isso e isso é a realidade do que acontece aqui dentro e na casa de cada um daqueles que já usam essa genética e isso explica inclusive a liquidez que a gente tem em todos os eventos comerciais da marca IT com a valorização o reconhecimento na verdade do valor que cada animal desse comercializado como os que vão à venda na segunda-feira tem né Zaidan olha só uma observação viu Daniel um abraço para todos aí o céu está bonito aí atrás de você viu já estamos chegando perto da primavera os dias começam a ficar um pouco maiores agora são 6 horas e 25 minutos olha aí que beleza o céu está dá gosto de ver dá gosto de ficar de olho na fazenda Zaidan só para te informar que durante mais ou menos umas 30 e poucas horas ontem e hoje até agora há pouco ventava uma barbaridade mesmo com o solão quente do meio dia estava um frio desgramado agora não sei o que aconteceu não sei se o senhor Raul chegou aqui com o chapéu no dedo abanado aqui e foi tudo embora o vento, o frio está uma temperatura deliciosa capaz de mais tarde ter que proteger de novo a carcunda aqui mas agora está uma delícia e bonita uma barbaridade essa região é belíssima né obrigado Daniel de Paula as margens da rodovia Marechal Rondon SP 300 se não me engano São Paulo interior cidade de Pirajuí município de Pirajuí intervalo comercial nosso telefone está aí na tela para você mandar a sua mensagem para a gente 67 992 64 78 10 instagram arroba canal do boi 1 até já começam amanhã e seguem até domingo pelo canal do boi os leilões do grupo Catayama Pecuária 3 dias de ofertas amanhã leilão de embriões e semen a partir das 7 da noite mais cedo 7 da noite horário de Brasília os eventos serão transmitidos direto da estância Cachoeirinha em Guararapes todos com realização da Central Leilões o João Campo leiloeiro da Central está em Arasatuba e vai trazer as informações Olá João Boa noite você que assiste a grade de programação do canal do boi falo ao vivo direto de Arasatuba de onde amanhã na sexta-feira será dada a largada para um dos principais eventos da pecuária seletiva do Brasil 20ª edição do leilão Catayama começa na sexta-feira às 19 horas com a oferta de sêmen e de pacotes de embriões aí no sábado a partir das 13 horas teremos quatro doadoras líderes de produtividade dentro da Catayama seguida de três touros de central e mais 700 reprodutores prontos para trabalhar touros de dois anos em ponto de serviço e no domingo a partir das 14 horas teremos a oferta das matrizes são 300 matrizes da Catayama e às 18 horas para fechar todo esse ciclo de produtividade é a vez dos ovinos da raça Dorper quem está aqui comigo agora e fala também para todo o Brasil um pouco mais desse trabalho é meu amigo Márcio Ribeiro ele que é geneticista que faz e que coordena junto com a equipe da Melhor Animal e o meu amigo professor Victor Pedrosa as diretrizes genéticas do trabalho da Catayama e que hoje ele é responsável simplesmente por uma oferta de 716 touros top 3% na média para mérito genético total econômico e que tem uma das principais características de maior impacto na economia no bolso do pecuarista que é stayability sendo top 0,5% nestes mais de 700 touros eu acho que números expressivos Márcio que nos mostram a maturidade do programa Catayama boa noite boa noite João boa noite a todos é exatamente isso eu acho que o que está sendo ofertado é a geração pronta mais nova do trabalho de seleção um trabalho de seleção focado em avaliação genética há muito tempo e os números que você traduz que você trouxe de top 3% num leilão de 700 touros na média e top 0,5% por exemplo para stayability que é uma característica tida por muitos técnicos como a principal característica reprodutiva a ser selecionada reflete o foco da seleção para essas características não só para o índice que se aproxima muito do índice próprio da Catayama de seleção mas também há outras características dentre elas stayability só a comentar e acrescentar João que a reprodução ela compõe 50% do índice da Catayama então é muito forte a seleção para reprodução e a stayability está dentro desse rol de características reprodutivas que fazem parte dos critérios de seleção os senhores acompanharam algumas das baterias que nós teremos em oferta Márcio mas eu vou agora restringir o nosso tempo para nós falarmos dos reprodutores e das matrizes oferta de sábado e de domingo primeiro ponto eu vou enfatizar que sábado nós começaremos a partir das 13 horas o leilão de volume são 270 lotes porque nós temos as quatro doadoras no começo do nosso leilão então nós teremos aí uma oferta de muito volume então a gente vai começar mais cedo este lote que o Fábio mostra é o lote 1D Campo Grande eu vou pedir inclusive para que vocês deixem na tela aqui embaixo o nosso telefone para qualquer dúvida nós temos o time comercial central leilões 24 horas de plantão para sanar e eventualmente esclarecer qualquer dúvida pelo 18 996 37 2999 pode entrar em contato via WhatsApp acho que esse hoje é talvez a maneira mais simples de falar com alguém o Antônio Tomás de Paiva vai estar de plantão para qualquer dúvida seu lote 1D meu amigo Márcio uma das grandes oportunidades eu falo porque eu acho que deve ser talvez a vaca de maior valor genético a ser vendido no ano de 2019 uma matriz que tem praticamente 27 pontos de MGTE 0% avaliação genômica ela é sangue do gânglio cao nosso líder de musculosidade numa veia materna CFM backup e 1646 da Mundo Novo que matriz essa é a doadora provadérrima do nosso trabalho não só ela como as outras essa vaca tem um privilégio enorme dela ser uma vaca jovem e ela é uma alta produtora também de oóstolo ela é produtora de teste de progênio é uma vaca que ela é top 0-1 se formos colocar nesse nível para 17 características de importância econômica dentro do hall de características da NCP é uma vaca de destaque todas as doadoras não só a Alexa mas todas seguem emprenha de acasalamento dirigido mostrando que elas doaram os seus oóstolos essa vaca por exemplo tem uma média de quase 60 ósteos por aspiração então a vaca bastante produtiva na FIV num programa de FIV e seguem todas as prenhas por exemplo a Alexa por exemplo está prenha atualmente por acasalamento dirigido dentro da estação de monto do Playboy da Matinha por exemplo então todas elas seguem com esses acasalamentos dirigidos e são vacas de exceção todas elas então nesse começo do leilão nessa abertura teremos 4 doadoras eu mostrei uma agora eu vou chamar o vídeo do lote de número 1 Fábio por gentileza que é a estrela maior desse nosso leilão talvez o touro mais bem colocado de sumário impresso da NCP que será vendido no ano de 2019 que é o Kochica ele é filho do backup numa mãe avesso da Bela e Nurmahal Cole neste filme os senhores veem impressionante é ele escrito esses 4 filhos é impressionante esse touro gente ele tem 23 pontos de MGTE é 0,1% avaliação não só genômica mas genômica e com dados de progene que é onde nós temos o maior nível de acurácia nas suas predições então um touro provado ele vai à venda 50% o lote 1 do leilão e temos praticamente todas as centrais de inseminação estão a fim de tê-lo em sua bateria temos propostas da CRV Lagoa da CEMEX da GENEX da Alta qualquer uma da central e quem vai escolher a central que ele vai é você é o comprador isso João e só para resumir o coche ele simplesmente vai com mais de 40 produtos para dentro do leilão então só a primeira safra ele já emplaca dezenas de touros dentro desse mega leilão e também fêmeas precoces filhas do próprio coche dentro do leilão e fora pregueses de nuvilhas e vacas com coche então ele é um fruto é um turbo de touro mas fruto de uma seleção bem apurada eu vou chamar agora o lote de número 7 para a gente por gentileza Fábio outro toraço do nosso evento ele é um filho do amador o Márcio que foi utilizado dois anos no repasse ele é da Catayama olha que toraço meu amigo é esse é um toraço filho também de vacas bastante expressivas e ele traz a confiabilidade de uso se a Catayama utilizou no seu repasse é sinal de que o touro realmente vai com a chancela da própria seleção interna da Catayama então é o máximo de seleção então esse é um dos exemplos de animais de repasse que serão ofertados no leilão outro touro que eu vou chamar também é o lote de número 9 Fábio por gentileza o lote 9 nós temos aí um touro de repasse sangue do gânglio o gânglio que é praticamente uma exclusividade da Catayama né Márcio tá aí outro toraço é ele esse aí compôs o time de teste progênio foi utilizado em inseminação artificial vai deixar muitos filhos dentro do rebanho que estão pra nascer agora nessa safra então o meteoro é um touro comprido um típico filho de gânglio e usado não só na monta natural mas também por inseminação artificial outro touro que eu quero mostrar é o lote de número 97 põe pra gente por gentileza o lote de número 97 Fábio que esse touro ele nos chamou a atenção né Márcio enquanto vistoriávamos os vídeos agora há pouco e aí essas coisas coincidências ou que talvez não sejam coincidências né esse touro é filho de uma das doadoras que nós venderemos né olha esse tourácio ele é filho do lote deixa eu só confirmar a mãe dele a mãe dele é a segunda doadora a D2 é a Japioca perfeito é uma vaca avesso em Pepe da Bom Sucesso uma vaca fechada na seleção Bom Sucesso é pra mostrar a coerência do trabalho acho que quem comprar esse touro tem um respaldo de ter um armador numa vaca que é doadora da Catayama e quem comprar a vaca sabe o que ela vai produzir um touro como esse touro que a gente tá mostrando por aí não gente são touros excepcionais dentro desse nosso trabalho e esse é o lote 97 então vocês veem nós temos 270 lotes temos mega lotes tudo arrumado tudo certinho são touros extraordinários touro desse é touro pra repassar gado puro também com essa perfeição morfológica que ele tem e já estamos no lote 100 do leilão ou seja durante todo o leilão nós teremos grandes oportunidades no domingo a partir das 14 horas nós teremos a oferta das fêmeas Fábio já estouramos o tempo mas eu vou mostrar o lote de número 1 da oferta das fêmeas no domingo a partir das 14 horas esse lote que é um lote de fêmeas super precoce né Márcio a Catayama já tem 100% da sua reposição com fêmeas precoces exatamente então a gente vai ofertar aí lotes de super precoce serão 11 oportunidades por acasalamento dirigido então animais dessa estipe fêmeas super bem avaliadas de excelente conformação e excelentes preenches top meio por cento na média duas filhas do gânglio top meio por cento para mérito genético total preens do vôculo tá aí grande oportunidade nosso tempo estourou infelizmente eu tinha preparado mais alguns lotes para mostrar mas é que realmente a qualidade é tanta né a Catayama hoje se mostra um player tão importante no comércio de reprodutores e de material genético para outros plantéis puros que realmente 10 minutos fica apertado para nós mostrarmos tanta qualidade mas eu reforço a partir de amanhã sexta-feira às 19 horas começam esses quatro eventos às 19 horas teremos oferta de sêmen e embriões na sexta-feira no sábado a partir das 13 horas quatro doadoras três touros de central e mais 700 reprodutores no domingo a partir das 14 horas a oferta de 300 matrizes e às 18 horas no domingo a oferta de produtos da raça Dorper a seleção de ovinos também da Catayama tá extraordinária e eu conto com a audiência de todos os senhores obrigado viu Márcio obrigado João obrigado a todos e contamos com a audiência ou com a presença de todos nesse evento muito importante para a Catayama vale lembrar obrigado até viu Márcio todos os leilões transmitidos ao vivo e acontecerão em loco na Chacra Cachoeirinha unidade móvel do meu amigo Edmilson já está lá vai ser um prazer recebê-lo pessoalmente e para quem não puder estar conosco canal do Boi plataforma digital central leilões leva para todo o mundo essa grande oportunidade eu volto agora a Campo Grande boa noite para vocês até amanhã até nossa próxima participação com mais alguns destaques desse grande final de semana 20 anos de leilão Catayama não percam um abraço um abraço boa noite João obrigado até a próxima 6 horas e 41 minutos no horário de Brasília o tempo seco continua trazendo muitos prejuízos para a nossa saúde que não é novidade e também para propriedades rurais cerca de 150 hectares da fazenda e confinamento Malibu localizados na BR-163 cerca de 20 quilômetros de Campo Grande em direção a Dourados e São Paulo ficaram destruídos após incêndio ocorrido esta semana o prejuízo pode chegar a um milhão de reais Renata Ferreira quais são os detalhes? é isso mesmo Zaidan infelizmente a fazenda Malibu de 4,580 hectares foi atingida pelo fogo nessa última terça-feira dia 13 o local é destinado ao confinamento de 3 mil cabeças de gado segundo informações do site Campo Grande News o incêndio durou 12 horas felizmente ninguém ficou ferido e as chamas não chegaram a atingir o rebanho mas o prejuízo com postes de cercas baias e porteiras foi grande e pode chegar a 1 milhão de reais no combate ao fogo o corpo de bombeiros teve ajuda de uma brigada de voluntários formada por funcionários da fazenda e também de propriedades vizinhas no total assim de 30 pessoas essa é uma das características do mês de agosto é isso é baixa umidade do ar altas temperaturas e aumento nos ventos o que claro favorecem a propagação de focos de incêndio todo cuidado aí é pouco né bota cuidado nisso Renata e felizmente segundo os proprietários não não houve vítima entre as pessoas que trabalham na fazenda e também nenhum animal do confinamento foi atingido no programa agricultura BR segunda edição de hoje na hora do almoço Fabiano Reis conversou via internet com a meteorologista do INPE Alice Macedo nós vamos exibir um trecho da entrevista que em que a meteorologista traz a previsão do tempo para os próximos meses vamos acompanhar o assunto por aqui agora é em relação a como que fica questão climática previsão do tempo produtores rurais já estão bem organizados os agricultores para o cultivo da soja vazio sanitário encerra em alguns estados a partir do dia 15 de setembro e até o final do mês de setembro vários estados vão estar com essa condição já livre para fazer o cultivo tem também quem está com algodão nos campos quem está com recuperação de pastagem e para falar a respeito deste assunto questão fator climático eu vou conversar agora com Alice Macedo ela que é meteorologista do INPE CPTEC e vai falar um pouco conosco a respeito deste tema Alice um prazer tê-la aqui no Agricultura BR no canal do Boi e como é que está a situação os próximos três meses contando agora de agosto para as regiões produtoras do país boa tarde seja bem-vinda com relação a região sudeste parte da região centro-oeste e norte da região sul a última previsão climática indicou que existe chance de chuvas acima da média para o trimestre agosto setembro e outubro porém é importante ressaltar que nós ainda estamos na estação seca a estação chuvosa começa lá por meados do mês de outubro nessas regiões principalmente sudeste centro-oeste então essa probabilidade indica que pode haver um pouco de chuvas acima da média mas que não é necessariamente uma estação que vai ser chuvosa ainda estamos na estação seca qual que é o fator que está influenciando nesses próximos três meses podemos dizer assim a próxima safra 2019-2020 a campanha o que que está influenciando tem algum fator como o El Ninho ou Laninha que está influenciando os elementos climáticos neste momento ou que vão influenciar a partir de agora é nós estivemos sobre a influência do El Ninho mas ele já está em desintensificação já não influencia tanto né os campos em que ele modifica já não estão sendo influenciados por esse fenômeno ele está enfraquecendo então não existe nenhum fenômeno de grande escala atuando pelos próximos três meses a princípio no dia de hoje não existe nenhum fenômeno de maior escala espera-se a climatologia atuando nos próximos meses mesmo chuvas dentro da média história Alice pensando nesse agricultor que vai trabalhar principalmente a partir do dia 15 de setembro em diante vai fazer cultivo de soja em vários estados do país a partir do dia 15 como é que está a chuva antes durante esse período e aí um pouco depois até outubro como é que elas devem se comportar deve chover um pouco mais mesmo então é pode existe a probabilidade a probabilidade mais alta de chover acima da média mas ainda estamos na estação seca não deve ser algo muito de volumes muito significativos deve ser pouca em termos de volume uma quantidade baixa de chuva em relação às temperaturas no país como é que deve ficar então de agosto até outubro as temperaturas devem se manter em torno da média com uma tendência a estarem acima da média também na região sul do centro-oeste ela fica entre 24 vai até 28 graus a temperatura média na região centro-oeste parte da região sudeste ela deve se manter mais ou menos nesse range de temperatura média para o sul do Brasil como é que fica a previsão do tempo nesse período o norte do Rio Grande do Sul ainda pode chover um pouco acima da média mas na região sul do estado do Rio Grande do Sul não existe influência não existe a probabilidade de uma chuva acima ou abaixo da média deve ficar dentro da climatologia Alice só trazendo até um contexto no ano passado os produtores rurais que trabalham com soja principalmente tiveram um mês de setembro com chuvas adequadas fizeram cultivo teve até uma chuva depois disso que choveu e depois pegou uma espécie de veranico que durou entre o final de novembro e também durante parte do mês de dezembro em algumas regiões produtoras e isso trouxe um impacto em relação a produtividade de resultado de produção esse ano há risco disso voltar a ocorrer? É, isso aconteceu porque o El Ninho já estava influenciando no ano passado e ele provocou alguns eventos de bloqueio atmosférico que impede a passagem de alguns sistemas frontais e precipitação mas esse ano a tendência se não houver mais nenhum fenômeno de maior escala como hoje não existe no dia de hoje não existe essa influência de algum fenômeno de maior escala de que esses eventos não aconteçam novamente Legal Entrevista da Meteorologista exibida hoje na hora do almoço na segunda edição do programa Agricultura BR Agora são 6 horas e 48 minutos começa nesse final de semana em Uberaba Minas Gerais a Expos Genética 2019 realizada pela ABCZ é o grande encontro de programas de melhoramento genético de raças zebuínas O canal do boi estará presente em Uberaba com duas unidades móveis de transmissão Uma dessas unidades vai fazer a transmissão ao vivo no dia 19 que é segunda-feira pode até deixar anotado na sua agenda das 2 da tarde às 6 horas das 2 às 6 no horário de Brasília ao vivo direto da central ABS Pecplan a capital mundial do zebu uma venda de sêmen de touros de raças de corte e de leite tendência genética para a safra 2019 2020 você vai ver o desfile dos animais ao vivo e também a comercialização de sêmen já já eu vou passar o telefone para que você faça as suas aquisições as condições de pagamento são as seguintes parcelas mínimas de 300 reais em até 8 vezes o telefone está aí 34-3319-5400 aí você fala com a mesa técnica com outras informações sobre a genética dos animais e também sobre a forma de comercialização 10 para 7 intervalo comercial nós já voltamos agora 6 horas e 53 minutos no horário de Brasília os preços da carne suína estão em queda no mercado atacadista da grande São Paulo Renata quais são os números Zedã segundo o levantamento do CPE essa baixa nos preços da carne suína no atacado vem do acúmulo de estoques nas redes atacadistas além disso da desvalorização do suíno vivo enquanto em julho a carcaça especial suína era negociada a 7 reais e 93 centavos o quilo agora em agosto até o dia 14 ou seja ontem a média está em 6 reais e 82 centavos o quilo queda de 14% mas segundo o CPE ainda assim vale ressaltar que o preço registrado na parcial deste mês ainda supera os expressivos 25,9% o registrado no mesmo período já do ano passado legal vamos então a São Paulo para saber como fechou o mercado do suíno nesta quinta-feira a Sara continua com a gente Sara quais são os números de hoje? Zaidã no caso do suíno vivo e eu vou começar destacando justamente o estado de São Paulo no indicador CPE hoje o cenário tem uma valorização aponta para uma valorização no preço do animal vivo a alta aqui no estado de São Paulo é de 0,5% e o quilo de suíno vivo com isso sobe para R$ 4,04 só que ainda assim no acumulado do mês os preços do suíno tem uma queda de 4,5% agora no mês de agosto nessa primeira quinzena como também destacou a Renata ela falou do preço do suíno no atacado também preço do animal vivo então alta hoje aqui para o estado de São Paulo mas ainda assim uma queda no acumulado do mês nos outros estados as outras praças pesquisadas pelo CPE o cenário também é de desvalorização agora em agosto a maior delas é registrada no estado do Paraná onde a queda se aproxima dos 8% nessas duas primeiras semanas do mês de agosto do suíno vivo eu já passo para o mercado do frango frango congelado aqui no estado de São Paulo que hoje não tem variação com isso o quilo do frango congelado continua em R$ 4,60 R$ 4,60 o quilo do frango congelado em São Paulo nessa quinta-feira ainda assim uma queda continua ainda com uma queda no acumulado do mês de agosto de 0,65% e dessas proteínas já vamos para o mercado de insumos destacando o milho indicador CPEA para Campinas e região interior de São Paulo hoje o indicador aponta para uma alta no preço do milho de 0,75% o que faz com que a saca avance para R$ 36,22 e agora o milho tem uma alta de 0,36% no acumulado do mês de agosto diferente de Capinópolis em Minas Gerais no indicador da Bolsa Brasileira de Mercadorias hoje o indicador BBM mostra uma queda de mais de 1,5% para o milho negociado em Capinópolis que cai com isso para R$ 29 a saca de milho na região e hoje a Agrifato Consultoria destaca que os negócios do milho nos portos brasileiros esfriaram agora ao longo dos últimos dias isso aconteceu por causa daquele relatório do USDA o Departamento de Agricultura norte-americano que mostrou uma produção norte-americana acima do esperado pelo mercado esperava-se uma quebra grande no milho lá nos Estados Unidos por causa daquelas questões climáticas durante uma boa parte da atual safra só que ainda assim os números acabaram vindo um pouquinho melhor e isso fez com que o mercado ficasse pressionado lá na Bolsa de Chicago e também as negociações mais lentas aqui nos portos brasileiros porque muitos acabaram se afastando dos negócios ao longo dos últimos dias Zaidan legal obrigado Sara agora são seis horas e cinquenta e oito minutos o governo federal lançou um programa unindo dois ministérios ciência e tecnologia e agricultura o objetivo é potencializar os negócios no campo o programa agro 4.0 vai disponibilizar internet e tecnologia para todos os setores da produção confira com Saulo Lopes a assinatura do acordo de cooperação técnica agro 4.0 uniu dois ministérios a ideia é fazer da tecnologia o combustível para o campo aumentar a produtividade sensoriamento remoto em tempo real softwares aplicativos serão as palavras num breve futuro para que o agronegócio seja coberto com internet potencial e segundo a ministra aumentar ar e bater novos recordes de safra nós temos que hoje mostrar para o mundo que a gente produz vamos ser com certeza cada vez mais produtivos só o Brasil tem condições de aumentar a área de plantar cada vez mais mas que também nós somos sustentáveis a primeira região a ser beneficiada pelo projeto agro.0 deve ser o nordeste ainda não tem data para que os projetos cheguem até aqueles estados devem ser liberados 83 milhões de reais e segundo o ministério da agricultura será aplicado em 11 áreas prioritárias na região onde nós em breve vamos lançar um programa para o nordeste principalmente para pequena agricultura que são esses é que a gente quer levar a tecnologia colocá-los na roda produtiva porque hoje tem muita coisa feita lá coisas que podem dar certo mas que precisam de apoio de suporte além disso a gente tem internet das coisas internet das coisas aplicadas dentro das propriedades em diversas modalidades vamos dizer assim desde coletando dados para melhoria do solo até a aplicação de defensivos de uma forma muito precisa toda a parte de irrigação de precisão tudo o que a tecnologia pode oferecer para melhorar a produtividade no campo vai estar contido dentro desse trabalho segundo o acordo assinado a Embrapa empresa brasileira de pesquisa e agropecuária vai fornecer todo o suporte técnico e científico para o agro 4.0 de Brasília Saulo Lopes agora são 7 horas no horário de Brasília daqui a pouco às 8h30 o agrocanal transmite o leilão virtual gado de corte da Leilo Sul oferta de 70 bezerros Nelore PO então já não é tanto gado de corte temos animais PO também 70 bezerros Nelore PO animais filmados na região de Bataguaçu em Mato Grosso do Sul e presidente Venceslau no interior de São Paulo nós estamos aqui com o diretor da Leilo Sul nosso querido parceiro Marco Soriano que vai deixar esse leilão de hoje para falar no finalzinho da entrevista porque nós queremos começar o Marco falando de um outro evento da Leilo Sul também que será transmitido no dia 14 de setembro na Expo Prudente Presidente Prudente que é o Prudem Mocho Boa noite Zaidan boa noite a todos acompanham esse grande evento que é o Prudem Mocho está na 30ª edição esse que a gente quer divulgar bastante porque 30 anos de leilão e com transmissão desde quando o Canal do Boi iniciou esse leilão tem a transmissão pelo Canal do Boi é um dos mais antigos e tradicionais de Nelore Mocho do Brasil então são 100 reprodutores de muita qualidade e o Rubens Ferreira esteve aqui conosco deu entrevista para nós dizendo que a melhor safra dele dele e do filho agora o filho também cuidando da seleção será esta que vai ser ofertada sem dúvida alguma nós eu pude avaliar lá na fazenda semana retrasada estive lá olhando os animais fazendo a visita na fazenda e pude ver lá junto com o Rubens e com o Rubinho o filho a genética deste ano e a qualidade dos animais do Rubens Eduardo Ferreira são diferenciados vamos ver então as imagens nunca produziu nunca produziu os animais dessa qualidade você pode ter certeza disso olha lá nós temos lá os animais de alta avaliação quase que na sua totalidade de K1 os animais de testículos diferenciados animais que você pode ter certeza que vai fazer cabeceira em qualquer plantel e outro detalhe esses animais Zaidan eles estão com pouco prato entendeu são animais bem rústicos mesmo e animais de peso alto por quê? por causa da genética diferenciada que Rubens Eduardo Ferreira vai estar ofertando junto com os parceiros serão 100 reprodutores lá da fazenda Boa Vista do Rubens Eduardo Ferreira serão 50 animais e os outros parceiros convidados que a GB a dona Dalila também vai vender pela primeira vez com a gente a prata agropecuária e o seu Rui Moraes Terras também estará vendendo são convidados especiais e esses animais olha é o diferencial dos reprodutores da melhor safra que eu posso garantir fazem já 9 anos que nós realizamos os leilões do Rubens Eduardo Ferreira e nós temos a certeza que é melhor produção esse ano então vamos mostrar mais porque vale a pena dar uma olhada nesse gado que tem o leilão tem 30 anos mas a seleção do Rubinho da família tem mais de 30 tem perto de 50 anos correto isso mesmo e nós vamos ter frete facilitado também condição especial de pagamento será em 30 parcelas o leilão também e você vai ter frete facilitado para comprar os animais isso é muito importante que hoje o carro-chefe nos leilões é a facilidade que o criador vai ter de receber o touro em casa e vai ter frete facilitado para todo o Brasil que vai ser anunciado no dia legal bom para a gente fechar aqui com o Soriano daqui a pouco 8h30 pelo AgroCanal tem a oferta dos animais que você está trazendo para a gente aqui nós temos oferta de bezerros PO que esse cliente gosta de vender a bezerrada PO dele desmamou já vende lá em Bataguaçu temos oferta de garrotes também dessa propriedade também da Avalon Nelore Avalon que vai oferecer temos oferta de nuvilhas olha que bezerrada show PO hoje para o leilão bezerrada de seus 270 260 quilos Nelore da PO toda ela com genética diferenciada e o que eu posso dizer que nós também temos oferta de marchas de fêmeas também de cara limpa de mais cara limpa também para ser oferta são 25 lotes hoje o nosso leilão aqui a bezerrada muito boa também que vai ser comercializada hoje pelo AgroCanal você muda de canal assiste pelo pelo Agro e acompanha o leilão hoje a partir das 20h30 legal Soriano obrigado olha o gado cruzado beleza e cruzamento industrial também maravilha maravilha Soriano obrigado viu prazer eu agradeço e vamos estar divulgando nossos eventos essa semana obrigado a você obrigado 7h05 o indicador CPEA do Boi Gordo permaneceu praticamente estável ao longo da primeira quinzena de agosto vamos saber da Sara como é que fechou esse indicador hoje Sara Zaidan indicador da rouba do Boi Gordo CPEA em alta nessa quinta-feira a valorização da rouba aqui no Estado Paulista no dia de hoje é de 0,5% e com isso a rouba avança para 153,20 reais e agora acumula uma valorização de 0,26% no mês de agosto e o preço do bezerro em Mato Grosso do Sul também sobe muito parecido hoje um pouquinho acima de 0,5% para 1.290 reais e 19 centavos por cabeça só que no acumulado do mês bezerro em Mato Grosso do Sul tem uma queda de 0,20% e essa estabilidade no preço da rouba do Boi Gordo na primeira quinzena do mês de agosto ela é destaque no site do CPEA dos consultores do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada Eles mostram que no dia 1º de agosto a rouba do Boi Gordo aqui no estado de São Paulo estava no patamar de 152,15 reais e ontem no fechamento 152,45 reais ou seja uma diferença de somente 30 centavos os consultores do CPEA também dizem que esses valores bastante dispersos de negócios eles seguem sendo relatados por operadores do setor e que muitas vezes são originados de um mesmo agente e que isso reflete nessas particularidades tratadas em cada uma das efetivações e já no mercado atacadista de carne com osso negociada para grande São Paulo a carcaça casada de boi tem registrado reajustes positivos ao longo dessas duas primeiras semanas do mês passando de 10 reais e 39 centavos o quilo para 10 reais e 53 centavos uma alta que está acima de 1% agora nessa primeira quinzena já em relação às exportações de carne bovina e natura foram fechadas as exportações na segunda semana de agosto encerrada ontem a primeira quinzena do mês encerrada ontem com 38.660 toneladas de acordo com os dados da SESEC compilados pelo CPEA e se as exportações mantiverem esse ritmo até o fim do mês de agosto o Brasil terá exportado 120 mil toneladas um número um volume um pouco inferior ao que foi registrado no mês de julho Zaidan legal obrigado Sara 7 horas e 8 minutos intervalo comercial daqui a pouquinho o GPB Grupo Pecuária Brasil que é um grupo de rede social vira entidade com estatuto e pode ser pode ser não já se torna uma associação a gente fala disso depois do intervalo até já 7 horas e 10 minutos no horário de Brasília o GPB Grupo Pecuária Brasil é agora uma associação de direito privado sem fins lucrativos hoje pela manhã em São Paulo capital os fundadores do grupo liderados pelo pecuarista Oswaldo Furlan decidiram esse grupo decidiu constituir uma associação com diretoria composta por 20 membros o GPB nasceu 5 anos atrás e cresceu muito ganhou credibilidade depois que implantou um sistema de coleta de preços que hoje envolve mais de 12 mil participantes que é o balizador de preços do boi gordo do GPB e toda semana nós mostramos aqui no Mais Pecuária os números e as curiosidades do balizador de preços do GPB amanhã sexta-feira é dia de mostrar as curiosidades hoje um sucesso aqui na nossa programação o canal do boi acompanhou a reunião que selou a criação institucional da associação Grupo Pecuária Brasil Walter Pulga conversou com os fundadores da nova associação de pecuaristas vamos ver a partir de agora o que era um grupo de pecuaristas trocando informações através de sistema eletrônico como whatsapp telegram passa a ser uma associação sem fins lucrativos é a institucionalização do GPB Grupo Pecuária Brasil por que foi necessário criar uma associação deixar de ser um grupo mais simples de conversas no whatsapp o que acontece é o seguinte o GPB começou com o whatsapp e depois já ficou muito pequeno nós fomos para o telegram e hoje é um grupo com por volta de 1600 integrantes no grupo telegram e nós temos 86 grupos coligados a nível Brasil e praticamente 12 mil integrantes e o grupo e o grupo necessitou se institucionalizar porque ele precisava de uma representatividade no meio da pecuária só um grupo ele não consegue transformar as suas ações e o anseio dos seus integrantes possam realizar com ações efetivas e para isso nós fomos obrigados a nos institucionalizar na data de hoje mas eu acho que a grande alavanca para isso começou com o balizador do GPB o balizador do GPB tem em maio fez um ano e foi de uma aceitação no mercado muito grande inclusive ele chegou com uma proposta nova para servir como referência para os pecuaristas e suas negociações e a gente tem sido procurado por muitas empresas para se fazer parcerias e como um grupo sem ser uma empresa que tenha CNPJ que sem efetivamente uma associação a gente não consegue realizar as nossas parcerias então eu acho que a gente unir o útil é agradável a gente passa a ter ação efetiva dentro do meio pecuário e conseguir fazer parcerias o GPB na verdade nasceu muito pequeno nasceu em Bauru no interior de São Paulo num trabalho dos pecuaristas liderado por Oswaldo Furlan que aliás é muito conhecido no estado de São Paulo e é pecuarista já com atuação no mercado por que nós tivemos que de um grupo de internet virar agora um grupo pecuária Brasil primeiro porque o mundo está em evolução a forma de associativismo também se evoluiu e nós aproveitamos essa oportunidade das redes sociais e vimos e enxergamos a necessidade dos produtores dos pecuaristas principalmente se unirem quebrar o paradigma que era uma classe desunida e nesta oportunidade nós começamos a convidar os pecuaristas a fazer parte dos grupos os grupos cresceram saíram do WhatsApp que é limitado foi para o Telegram e hoje nós estamos aí fazendo um trabalho de classe um trabalho referencial um trabalho que busca os interesses dos pecuaristas o grupo tem agora como grande repercussão o balizador de preços como nasceu o balizador de preços o balizador também foi uma necessidade da classe nós precisávamos de algo mais transparente algo que mostrasse como que eram formados os preços uma informação em tempo real dos negócios realizados uma informação que tivesse credibilidade de mercado uma informação que o produtor ao ver os negócios realizados pudesse chegar nas indústrias e falar ó, eu sei que saiu esse preço e eu preciso receber mais pelo meu produto ali você consegue saber também quais são as bonificações que são pagas quais são as certificações que são pagas então é uma transparência que o mercado buscou mas não tem nada a ver com o indicador é um balizador como o senhor mesmo disse é a forma que o produtor encontrou de estar mais informado dos negócios realizados da rouba do boi tanto para boi como para vaca em todo o Brasil nós temos nos últimos anos como referência o mercado futuro da B3 da antiga BMF depois BMF Bovespa agora B3 então o mercado futuro e o indicador CPEA hoje esses indicadores esses valores não refletem a realidade do mercado? na verdade o que vem ocorrendo é como eu disse no começo da minha entrevista houve uma modernização então a metodologia do indicador ela precisa passar por atualizações o peso das indústrias no passado era um peso mais distribuído hoje com a concentração de indústrias o peso ele distorceu então ele ficou muito mais maior em algumas indústrias do que com o pecuarista o pecuarista também tem que fazer a parte dele passar a informar ele também tem que sair um pouco do comodismo e assim que realiza o seu negócio informar nós não podemos culpar a B3 pelas distorções mas a gente cobra da B3 uma melhoria um aperfeiçoamento uma modernização da forma de capital dos seus negócios que hoje como todos sabem está muito aquém do que aquilo que o mercado precisa do que o produtor precisa e principalmente quem trabalha com o mercado de opção nós temos agora a institucionalização do GPB Grupo Pecuária Brasil isso ajuda a avançar nesse trabalho de conscientização do pecuarista de levantamento mais apurado dos preços sem dúvida hoje é um divisor de água para todos aqueles que nos seguem há mais de 5 anos é uma vontade nossa de chegar onde nós chegamos de institucionalizar de mostrar que nós temos um trabalho sério ainda para frente a ser feito de trazer também para o produtor uma segurança que nós vamos passar a frente a fazer parte de alguns órgãos do governo nós vamos estar representando eles mais próximo provar que o GPB tem um caminho a ser cumprido em pró do pecuarista em pró das necessidades do produtor legal parabéns a todos do GPB Grupo Pecuária Brasil a diretoria encabeçada pelo presidente Oswaldo Furlan tem o Rodolfo o Luiz Zilo que é o coordenador do Balizador amanhã sexta-feira é dia de mostrar as médias dos preços informados pelo pecuarista que é a característica do Balizador do GPB e também as curiosidades que trazem detalhes sobre as negociações realizadas entre o pecuarista e a indústria frigorífica sempre com informações passadas pelo próprio pecuarista sete horas e dezoito minutos começa nesse final de semana em Uberaba Minas Gerais a Expo Genética 2019 é o grande encontro de programas de melhoramento genético de raças bovinas zebuínas para produção de carne e também produção de leite eu quero destacar e fazer o convite no dia 19 que é segunda-feira que vem das duas da tarde às seis horas no horário de Brasília você vai ver ao vivo aqui no canal do Boi pode deixar anotado na sua agenda direto da central ABS Pecplan em Uberaba venda de sêmen de touros de corte e de leite tendência genética para a safra 2019 2020 ABS Pecplan fica a cerca de 20 quilômetros de Uberaba em direção a São Paulo pela BR 050 as condições de pagamento parcelas mínimas de 300 reais em até oito vezes e você pode já deixar o telefone anotado para durante a transmissão que você vai ver aqui das duas às seis fazer os seus pedidos 34 é o telefone 3319 5400 7 horas e 19 minutos eu vou chamar agora o analista chefe da Scott Consultoria o Alcides Torres que dá um resumo do mercado físico do boi gordo nesta quinta-feira Bom depois da do mercado positivo que se encerrou no domingo dia dos pais o mercado trabalhou esta semana mais devagar e nesta quinta-feira a cotação subiu em quatro praças caiu em duas e ficou estável nas 26 restantes que a Scott Consultoria monitora ou seja aquele pico de compras estava acontecendo ele já está estabilizando e a gente caminha agora para um período de transição que normalmente ocorre ou acontece sempre nas segundas quinzenas de todos os meses nós estamos aí já em plena entre safra e por que que o preço não sobe como a gente imaginava como o mercado quer como o produtor imagina porque o consumo anda patinando a gente ainda tem uma multidão de desempregados perto de 5 milhões de pessoas que já definitivamente desistiram de procurar emprego ou seja a situação econômica precisa melhorar para que o consumo interno aumente por outro lado a exportação está indo bem mas esse é o mercado de hoje é um mercado estável no momento de transição do que aconteceu nos últimos 5 ou 8 dias Cotações do Boi Gordo Oferecimento SEVA Juntos Além da Saúde Animal Veja agora os preços mínimos apurados pela Scott Consultoria nesta quinta-feira começando pela região sudeste do país preço mínimo à vista livre de fundo rural muita gente pode ter negociado acima desses valores na região sudeste apenas uma alteração alta de R$ 1,50 no norte de Minas cotação ficou em R$ 149,50 no sul do país mais alterações no Paraná preço ficou estável em Santa Catarina alta de R$ 1 e no Rio Grande do Sul nas duas praças queda de R$ 0,05 queda de R$ 0,05 no quilo vivo em Mato Grosso do Sul e Goiás não tivemos alteração nos preços mínimos nesta quinta-feira em Mato Grosso também não os mesmos preços de ontem na região nordeste apenas uma alteração alta de R$ 0,50 no sul da Bahia e na região norte do país alta de R$ 0,50 no sudeste de Rondônia a cotação ficou em R$ 138,50 agora são 7 horas e 22 minutos no horário de Brasília o canal do Boi transmite logo mais a partir de 8h30 o quinto leilão Cia de Melhoramento companhia de melhoramento geração de ciclo curto pecuária do futuro oferta de reprodutores do teste de progene 90 fêmeas seipe precoces e superprecoces 10 bezerras produtos de doadoras enfim uma oferta bastante recheada a filosofia de trabalho da Cia de Melhoramento é fazer a seleção por uma técnica conhecida como genômica nós vamos conversar com o diretor técnico da Cia de Melhoramento nosso amigo Marcelo Almeida que está em Minas Gerais e vai trazer as informações de lá que será transmitido o leilão hoje à noite aqui para nós Marcelo muito boa noite prazer te receber aqui boa noite Jorge Zaidan direto de Montes Claros um grande abraço a você e toda a equipe do canal do Boi nós estamos aqui preparando já o quinto leilão da companhia de melhoramento nessa versão trazemos ao mercado novilhas precoces novilhas super precoces um set de doadoras espetaculares e embriões embriões que trazem um potencial genético diferenciado animais que são produzidos a partir das nossas melhores matrizes do programa da Cia de Melhoramento e também com os touros líderes do sumário da Cia de Melhoramento esse conjunto é imbatível altos índices precocidade sexual e qualidade de carcaça junto desse pacote também ofertaremos dois reprodutores selecionados para o teste progene e esses animais foram selecionados no ano passado portanto são animais da safra 2016 que já coletaram o sêmen já distribuíram o seu material genético nas fazendas da companhia de melhoramento e a partir de agosto nascem os primeiros produtos desses reprodutores a Cia de Melhoramento tem um um trabalho muito intenso de teste de touros jovens nós testamos touros com 400 500 filhos avaliados nós precisamos dessa confiabilidade desse N e expor esse material genético às mais diversas condições para termos a maior acurácia nas nossas avaliações e esses reprodutores distribuíram entre 1.200 e 1.500 doses de seme portanto teremos uma alta quantidade de filhos avaliados o que trará certamente esses reprodutores com alta acurácia já nas publicações de 2020 onde já terão os seus índices de desmama calculado e hoje nós podemos celebrar inclusive os resultados da Cia de Melhoramento nos sumários mais importantes da raça no Brasil que figuramos com 3 touros líderes para índice de desmama entre os melhores animais avaliados de todo o Brasil de todos os programas SEIP isso é pra gente motivo de celebração e esse leilão nada mais é do que uma grande celebração do trabalho que essas fazendas desenvolvem no Brasil no Paraguai e na Colômbia onde temos também associados da Cia de Melhoramento Puxa vida a gente tem falado tanto do seu trabalho de todos os que fazem parte da Cia de Melhoramento aqui na nossa programação a precocidade é a tônica a grande tônica da seleção de vocês isso tem rendido muitos frutos para quem está fazendo esse tipo de trabalho não é Marcelo a precocidade sexual Zaidan é a principal alavanca econômica da pecuária de ciclo curto ou seja para nós produzirmos mais quilos por hectare para nós termos um maior faturamento por hectare por ano é fundamental que nós tenhamos precocidade sexual que nós exploremos a precocidade sexual da raça Nelore e a grande notícia é que a precocidade sexual da raça Nelore é um grande diferencial desses animais nós através da seleção direta para IPP utilizando a técnica da genômica estamos conseguindo aumentar a velocidade de progressão da característica de precocidade sexual em mais de 20% hoje a média de novilhas precoces dentro da companhia de melhoramento já ultrapassa 50% de todas as novilhas nascidas no programa e ainda mais sabemos que esse não é o teto nós já temos fazendas que alcançaram 85% de prenhês entre todas as suas novilhas precoces desafiadas mostra para a gente que essa é a nova realidade da pecuária de ciclo curto mostra para a gente que isso vai mudar todo o panorama de produção uma vez que a herdabilidade dessa característica é maior inclusive do que a de ganho de peso é uma grande notícia para a pecuária é uma grande oportunidade para a pecuária tropical que vai reduzir a idade do primeiro parto vai aumentar a sua eficiência e ser cada vez mais sustentável porque afinal de contas o nosso buê é verde é isso aí obrigado Marcelo Almeida a gente se encontra daqui a pouco no programa na batida do martelo sucesso para vocês todos aí de antemão bom trabalho para vocês esse é o Marcelo Almeida diretor técnico da CIA de melhoramento que volta a falar desse item muito importante que é a precocidade sexual daqui a pouco no programa na batida do martelo nós vamos encerrando o Mais Pecuária agora eu volto na apresentação da agenda oficial de leilões do SBA com o Na Batida do Martelo o Mais Pecuária volta amanhã às quatro e meia da tarde no horário de Brasília até daqui a pouco do Martelo do Martelo Obrigado.